especial da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. Suspendo os trabalhos para entendimento. ...dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a debater sobre a repactuação dos investimentos no Estado decorrentes das renovações antecipadas das concessões ferroviárias. Nos últimos anos, o Governo Federal renovou antecipadamente as concessões ferroviárias da Estrada de Ferro Vitória a Minas e da MRS Logística. Como parte desse processo, as concessionárias comprometeram-se ao pagamento de outorgas na forma de investimentos em infraestrutura ferroviária. Embora a maior parte do traçado dessas duas ferrovias esteja localizada em Minas Gerais, o Estado receberá apenas 9% desses investimentos. Desde 2023, contudo, o Ministério dos Transportes está em negociações com as concessionárias para repactuar as renovações firmadas no governo anterior, por considerar que esses acordos foram excessivamente favoráveis às empresas. Com a reabertura das negociações dos contratos, surge nova oportunidade para que o Estado de Minas Gerais seja finalmente beneficiado pelos investimentos. Esta repactuação envolve valores elevados, estimados em torno de R$ 20 bilhões. Além dessas duas repactuações, está em discussão a renovação antecipada da concessão da FCA VLI Logística, outra oportunidade de grandes investimentos ferroviários em Minas Gerais. O debate público Trens de Minas buscará mobilizar lideranças estaduais para defender a aplicação dos recursos das renovações em Minas Gerais, além de discutir outras modalidades de investimento, como as autorizações ferroviárias. Lembramos que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Sob a presidência da deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a este debate e com a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a deputada Lohana, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Pedro Bruno Barros de Souza, secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Leonardo César Ribeiro, secretário da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes. Danieli Bernardes, gerente executiva do Poder Executivo da Confederação Nacional do Transporte CNT, representando Vander Francisco Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte. Fernando de Almeida Martins, procurador-chefe substituto da Procuradoria Regional da República da Sexta Região. Guilherme Tel Rodrigues da Rocha Sampaio, diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Maurício Ferreira Vanderlei, diretor da Aldi Porto Ferrovia, unidade de auditoria especializada em infraestrutura portuária e ferroviária do Tribunal de Contas da União, representando Bruno Martins, auditor-chefe da Aldi Porto Ferrovia, unidade de auditoria especializada em infraestrutura portuária e ferroviária do Tribunal de Contas da União, que participará conosco de maneira remota. Aline de Freitas Veloso, representando Antônio Pitangui de Salvo, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Aron Duarte Dalla, subsecretário da Subsecretaria de Transportes e Mobilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Adalci Ribeiro Lopes, diretora de Junto da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais, FETSENG. Humberto Rodrigues Falcão, engenheiro agrônomo e assessor da Presidência do CREIA Minas, representando Marcos Vinícius Gervásio, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. João Leite, consultor da MTC Multimodal Caravelas S.A., deputado estadual por sete legislaturas e ex-presidente da Comissão Extraordinária Proferrovias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Luiz Gustavo Bambini de Assis, diretor de Relações Institucionais da MRS Logística S.A. E também conosco, Fernando Schneider Kunsch, gerente institucional da VLI Logística. Aplausos 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 E gostaríamos de convidar também o senhor Divino Passos, consultor da MTC Multimodal Caravelas S.A., presidente da MTC Multimodal Caravelas, conosco uma salva de palmas. Neste momento ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro 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 Teremos, neste momento, a exibição de um vídeo institucional. Institucional Hino Nacional Brasileiro 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 Foram infrutíferas, o dinheiro existe, a demanda existe, as condições estão aí, mas isso tudo tem que ser coordenado, porque é a nossa chance para que em algum momento a gente tiver um governo mais atento, mais interessado, que essas linhas sejam retomadas, refeitas, recolocadas e voltem à operação. Obrigado. Obrigado. Prefeito de Rio Acima, Daniel Maurício Reis, prefeito em Piedade dos Gerais, Delmo Manuel Pinho, vice-presidente do Conselho de Logística e Transporte da ACRJ e ex-secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Pinheiro, prefeito de Sarzedo, Arnaldo de Oliveira Chaves, prefeito de Igarapé, Anderson Ferreira Alves, prefeito de Mário Campos, Luiz Leonardo Lucena Leo, prefeito de Rio Manso, também Antônio Augusto Moreira de Faria, professor de Engenharia Ferroviária da Universidade Federal de Minas Gerais e conosco também o prefeito de Moeda, Sr. Décio Lapa. Agradecemos a todos pela presença. E, neste momento, com a palavra, a deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a este debate. Obrigada, senhoras e senhores. Bom dia, mais uma vez, a todas. Bom dia a todos. Começo com sincero agradecimento ao nosso presidente, deputado Tadeu Martins, sempre pronto para defender os interesses de Minas Gerais. Meu abraço, meu reconhecimento e, claro, meu respeito. Destaco também a liderança do então presidente, Agostinho Patrus, que permitiu a criação da Comissão Extraordinária Prós-Ferrovias Mineiras e o compromisso do então deputado, João Leite, que presidiu a comissão com empenho e determinação. Valeu, João Leite. Agradeço de forma muito especial os deputados estaduais, a deputada Lohana, o deputado Antônio Carlos Arantes, aqui presentes, os deputados federais, aqui é a deputada federal delegada Ione, o governo de Minas, na pessoa do secretário estadual, Pedro Bruno. Estamos juntos, Pedro. E os prefeitos que aqui estão. Na pessoa do senhor Guilherme, da NTT, e do senhor Leonardo, da Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, saúdo e agradeço a presença dos representantes do governo federal, estadual, das concessionárias e da indústria. Meu agradecimento à equipe dessa casa, que esteve sempre presente. O reconhecimento desse protagonismo não tardou. Precisamos relembrar que, em 2020, foi publicada a Lei nº 23.748, de iniciativa desta casa, que trouxe propostas inovadoras para impulsionar o setor ferroviário do Estado, criando a Política Estadual de Transporte Ferroviário. Essa foi a primeira legislação sobre o tema no nosso país. E tem servido de exemplo a vários estados da federação. Quero aqui dizer que o nosso compromisso é com o povo mineiro, da transparência, de defender os interesses de Minas Gerais. Dinheiro público é dinheiro do povo. É nesse contexto de luta, perseverança, de desafio, de acreditar na importância da ferrovia para o Brasil e para Minas Gerais, que nos reunimos hoje nessa casa. O assunto que nos move neste instante é com o relato. Diz respeito à renovação antecipada e à renegociação dos contratos firmados com as empresas Vale e MRS. Isso sem falar da ferrovia FCA-EVLI, que também pleteia a renegociação. O governo federal possibilitou que as concessionárias renovassem antecipadamente seus contratos, sem risco de um novo leilão, tirando assim a possibilidade de entrada de capital estrangeiro, por exemplo, o capital dos chineses. Em troca, as concessionárias deveriam aumentar seus investimentos, se bem realizado, chega a ser um processo justo e adequado para o país. Porém, o que vimos não foi isso. Confirmado pelo ministro Renan Filho, abre aspas, que foram renovações que subestimaram o valor dos ativos. Agora, estamos recuperando o dinheiro ao país. Fecha aspas. Portanto, senhoras e senhores, é hora de repararmos a injustiça com o Brasil e, principalmente, com Minas Gerais, que foi prejudicado duplamente. Primeiro, porque os valores dos contratos foram menores do que realmente valia. Segundo, Minas está recebendo uma fração pequena, que não corresponde ao tamanho da sua malha ferroviária. Minas Gerais tem 47% da malha da MRS e 73% da malha Vitória Minas, mas somente 9% dos investimentos estão vindo para o Estado. Minas Gerais quer participar dos investimentos e não somente suportar o ônus. Sabemos que recursos virão das renegociações com a Vale MRS pelas renovações antecipadas no governo passado. E não podemos esquecer que, com a Lei 14.273, barra 2021, conforme foi publicado no Diário Oficial da União, em 16 de outubro de 2023, artigo 66, parágrafo 1º, pelo menos metade dos recursos provenientes das otorgas e indenizações deverão ser aplicados em projetos no Estado, de forma proporcional à extensão da malha ferroviária. Queremos que a lei seja aplicada imediatamente. Já se passaram oito meses e nada aconteceu. Que a NTT, o Ministério dos Transportes, adotem medidas que possam contemplar Minas Gerais. Que seja criado um fundo especial para ferrovias. Chega do dinheiro cair no caixa único. Que o Estado assuma seu papel e seja ouvido e respeitado nas indicações de seus projetos. Chega das concessionárias negociarem direto com os municípios sem a participação do Estado. Conclamo aqui todos os deputados estaduais, federais, prefeitos, governo de Minas e governo federal, para que, irmanados, possamos corrigir essa injustiça. Por Minas e pelos mineiros. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Ouviremos agora a deputada Lohana. Bom dia a todos. Bom dia, presidenta. Em seu nome, em nome do deputado João Leite, quero cumprimentar todos da mesa. Dizer, primeiro pedir desculpas pela condição da minha voz. Eu estou bastante gripada, mas não poderia deixar de estar presente aqui hoje. A partir do convite feito pela senhora, nesse movimento tão importante, que eu entendo que a última frase da sua fala resume de forma mais competente possível. Chega dos municípios negociarem sem a participação do Estado com as concessionárias, com o governo federal, com a NTT, sem ter alguém trabalhando como um maestro dessa discussão e alguém que defenda os interesses de Minas, os interesses das cidades de Minas Gerais e os interesses do nosso Estado, que detém a maior malha ferroviária de todo o nosso país. Eu venho de Divinópolis, presidenta Ione. Divinópolis foi, por muitos anos, chamada de capital brasileira das ferrovias. A estrada de ferro do oeste de Minas, que é a nossa ferrovia em Divinópolis, que hoje está operada pela FCA, foi o berço do desenvolvimento da cidade. Divinópolis teve dois grandes pulos, dois grandes pulos de desenvolvimento econômico, a ferrovia e depois a indústria teixo. Esses dois momentos fizeram com que hoje a gente possa ter o privilégio de nos chamarmos de capital do centro-oeste de Minas. Capital de uma região com um milhão e meio de pessoas, responsável pelo que acontece na área da saúde, do transporte, da infraestrutura, da educação, já que somos um polo educacional também, com três universidades públicas, de 53 municípios. Participo dessa audiência hoje, pelo seu convite, deputada Ione, com alegria de saber que a senhora, junto a tantos outros envolvidos e interessados em mobilizar essa discussão, trazem hoje uma perspectiva de que a gente finalmente possa colocar a justiça do ponto de vista do investimento e do retorno do recurso para essas cidades e para essas regiões. A senhora hoje aqui me representa muito e eu te agradeço pela oportunidade de participar dessa discussão, que tem um impacto fundamental para a minha região e que conta muito com a Assembleia de Minas para liderar esse processo, uma vez que o governo do Estado tem passado até agora por um momento de silêncio, de acomodação e de aquietação. Espero que o nosso secretário de Estado, Pedro Bruno, consiga me mostrar que eu estou errada, porque eu desejo muito estar errada e desejo muito ouvir aqui hoje todas as grandes iniciativas que o governo do Estado tem tentado para negociar condições melhores para as nossas regiões, tão impactadas por essa discrepância absoluta na perspectiva de investimento que está calculada. Conto com todos vocês para que essa discussão seja a mais proveitosa possível. Obrigada, presidente. Convido neste momento para compor a mesa de honra o deputado federal Pinheirinho. E com a palavra para suas considerações a deputada federal delegada Ione. Bom dia, bom dia a todas e todos. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje como deputada federal majoritária da minha cidade com votação em 410 municípios desse Estado. Dizer que quero agradecer a Ione Pinheiro, a nossa deputada, e através dela eu queria cumprimentar todos os demais deputados, deputados aqui da Assembleia, em razão desse momento tão importante que é a discussão de um tema importantíssimo para a nossa cidade. Quero também cumprimentar o João Leite, nosso deputado, que também esteve à frente dessa luta por Minas Gerais. E quero também cumprimentar o nosso secretário, Pedro Tadeus, que estivemos juntos lá em Brasília, e também o nosso deputado federal, que chegou agora, Pinheirinho, e todos os demais componentes da mesa, e, principalmente, especialmente os prefeitos aqui presentes, porque esse é um tema que interessa a todos nós, todos nós, mineiros e mineiras. E eu vejo aqui, muito importante, gostei muito desses dizeres, o trem foi para os outros estados, cadê o nosso trem? É verdade. Trens de Minas, queremos justiça. Então, são frases que não passam de verdade. Nós temos que realmente, como, principalmente, eu como deputada federal, por Minas, Pinheirinho, os demais deputados estaduais que estão aqui, especialmente a Ione Pinheiro, minha chará, nós temos que discutir esse assunto, e não só discutir, mas também agir, porque eles deixaram de agir, e deixaram Minas para trás. Então, eu gostaria aqui de, se me permitem, tem vários dados aqui, obviamente, como eu sou de Juiz de Fora, sou majoritária lá, vou falar mais especialmente de Juiz de Fora, mas é um assunto que diz respeito a toda Minas Gerais. Gostaria de apresentar alguns números que tenho certeza que contribuirão com o nosso debate, hoje pela manhã. Em 2019, antes da pandemia, o número diário de passageiros no sistema de transporte público rodoviário em Juiz de Fora, era de 450 mil pessoas, considerando que um mesmo passageiro possa realizar duas ou mais viagens. Neste ano, o número diário de passageiros caiu abaixo de 300 mil. O sistema público do transporte em Juiz de Fora entrou em colapso no pós-pandemia. Isso se deve a uma série de fatores, entre os quais está a concorrência com os aplicativos e a baixa atratividade por conta da má qualidade. A Prefeitura de Juiz de Fora, entre julho de 2021 e março deste ano, já gastou 130 milhões, repito, 130 milhões na forma de subsídio para manter o sistema funcionando. Enquanto isso, nós temos uma linha férrea que corta Juiz de Fora de norte a sul, sendo usada quase que exclusivamente para a passagem de trens vazios que voltam do porto para buscarem minério aqui na região de Congonhas, Itabirito e Belo Horizonte. Enquanto a Prefeitura de Juiz de Fora gasta 130 milhões com o transporte público em pouco mais de dois anos, a concessionária da ferrovia vai investir nos próximos 30 anos tão somente 200 milhões para mitigar, em tese, os tais conflitos gerados pela linha férrea em Juiz de Fora. Acho muito pouco para Juiz de Fora. Acho muito pouco para o município que, ao longo desses 28 anos de concessão, foi onde mais se registrou acidentes e mortes envolvendo a ferrovia. Hoje, venho aqui para discutir com vocês o compartilhamento da linha férrea para fazermos também transporte público de passageiros sobre trilhos. Juiz de Fora precisa de alternativa para solucionar seu grave problema de mobilidade. E não tenho dúvidas de que o transporte de passageiros sobre trilhos é o caminho. Faço um apelo ao nosso secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, Pedro Bruno, que tivemos junto, que solicite junto ao CBT1 um estudo de viabilidade de transporte de passageiros sobre trilhos entre Santos Dumont e Matias Barbosa, passando por Juiz de Fora e ao Banco da Câmara. Estamos falando de uma população residente de 700 mil pessoas com visitantes diários das demais cidades da Zona da Mata. Juiz de Fora é polo da Zona da Mata. E do interior do Rio de Janeiro, que somam 2 milhões de pessoas. Por fim, peço licença para ler rapidamente para vocês uma parte do acordo do Tribunal de Contas da União, de setembro de 1996, sobre o processo de concessão de serviço público de transporte ferroviário de carga da responsabilidade da rede ferroviária federal. O relator foi o ministro Fernando Gonçalves. Ele trata do trem de passageiros que existia em Juiz de Fora antes da privatização. Diz assim, já o trem em Xangai, ligando Juiz de Fora a Matias Barbosa, apesar de ser deficitário, exerce importância primordial para várias classes da sociedade, pois atende aos moradores ao longo da via que vão para as cidades, aos alunos do Colégio Militar de Juiz de Fora e tem compromisso com a fábrica da Mercedes-Benz a ser implantada, na época ia ser implantada, no local, para transportar seus funcionários até o Distrito Industrial. Também está contemplado no plano de transportes urbano de Juiz de Fora, que utilizará a mesma via para a futura instalação do metrô de superfície na cidade. Por essas considerações, o trem Xangai deve ser mantido em circulação, operado pela Rede Ferroviária Federal, S.A., ou por terceiros, convênio com a Prefeitura ou com o Estado, conforme consta do edital, pois sua retirada de circulação causará impacto social negativo. O Xangai parou de circular em dezembro de 1997, contrariando o Tribunal de Contas da União. E, sob protesto da população, no momento, o argumento era de que o sistema registrava prejuízo mensal de R$ 45 mil, que, corrigidos, daria hoje algo em torno de R$ 220 mil. Isso é praticamente a metade do que a Prefeitura de Juiz de Fora gasta de subsídio ao transporte rodoviário. São esses números que trago para a de Juiz de Fora. Espero contar com a sensibilidade de todos para mudar a nossa realidade, não só de Juiz de Fora, mas de todas as cidades de Minas. Nós precisamos reagir a essa situação. Então, fica aqui consignado a nossa indignação com relação ao que foi pactuado lá atrás. Então, por isso, agora eu termino aqui. O trem foi para outros estados. O dinheiro está indo para outros estados. A maior parte do dinheiro foi para São Paulo e Minas. Então, fica aí registrado. Contem com o nosso mandato. Ione, contem comigo o que for preciso lá na Câmara como titular da Comissão de Atividade Urbana. Eu me coloco à disposição no que for preciso. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe nessa empreitada. Ouviremos agora Leonardo César Ribeiro, secretário da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Quero primeiramente cumprimentar a deputada Ione Pinheiro, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, os representantes do governo estadual, os representantes dos governos municipais, os colegas do Ministério Público, os colegas das concessionárias, da NTT, todos aqui presentes. Eu acredito, deputada, que nós estamos aqui não só numa reunião de trabalho, mas numa mobilização política em favor das ferrovias. Isso é fundamental, porque eu, como servidor de carreira do Senado Federal, não tenho dúvidas de que a expansão das ferrovias no país vai acontecer não só pelo lado das finanças, pelo lado dos contratos, mas, principalmente, numa consertação política. em torno disso. Foi assim que nós fizemos 24 mil quilômetros de ferrovias entre 1854 e 1913. Houve uma consertação política conectando o Poder Executivo e o Legislativo em prol das ferrovias. E, quando nós olhamos para o passado bem recente, nós percebemos que essa consertação está existindo, porque nós tivemos a Lei 13.448, que traz as regras gerais para prorrogações contratuais, exigindo investimentos. Mas, mais recente, nós tivemos a aprovação do Congresso Nacional, da qual fiz parte, como técnico das discussões, quando o senador José Serra apresentou o projeto PLS 261. Nesse dispositivo, o artigo 66, que vincula os recursos de outorgas, indenizações, valores não tributários, multas, os recursos originados de operações ferroviárias precisam estar vinculados ao setor de ferrovias, ao setor de mobilidade, logística. Esse dispositivo foi vetado no passado e, no final de 2023, esse veto foi derrubado. O veto foi derrubado e os recursos agora pertencem ao setor de ferrovias. Isso é o que a lei diz. Nesse contexto, eu vejo essa consertação política, essa insuflação política em prol das ferrovias. Quando nós assumimos a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, aqui eu gostaria de dizer, deputada, e todos que aqui presentes, que é a primeira vez que o país tem um departamento dedicado ao setor de ferrovias. Isso mostra que o governo federal está comprometido com o projeto de expansão da malha ferroviária e modernização da malha. Mas nós entendemos também que esse processo de expansão ferroviária precisa reinserir o Estado nesse projeto. Porque os empreendimentos de ferrovias, normalmente, e a experiência internacional nos mostra isso, e aqui eu me refiro também, principalmente, aos corredores de desenvolvimento, grandes corredores que vão poder exportar os nossos produtos a custo mais baixo, com segurança, com apoio ao meio ambiente. Esses projetos, as receitas geradas por esses projetos, muitas vezes não são suficientes para cobrir o custo de implantação. E é aqui que entra o Estado. É assim nos Estados Unidos, é assim na Índia, é assim nos asiáticos, é assim na Europa. Então, é parceria público-privada, em que o Estado dá o apoio para que o privado tenha projetos com rentabilidade suficiente para a infraestrutura ser rentável. E eu acredito que nós estamos nesse caminho certo, de trazer o Estado para, junto do setor privado, para os dois caminharem juntos. Nós iniciamos, no ano passado, um processo de revisão do programa de renovação. Eu acredito que, na administração pública, os processos, os programas, precisam ser sempre revisados e aperfeiçoados, aprimorados, dentro de uma curva de aprendizado. E nós nos mobilizamos para avaliar como foram feitas as prorrogações e constatamos que os ativos não foram valorizados como deveriam ter sido. O ativo é público. E as empresas, em uma parceria, em uma boa parceria, exploram aquele ativo economicamente. Mas o ativo é público. Esse é o sistema brasileiro. E nós constatamos que, para ingressar nesse projeto de expansão real, nesse ambiente real de expansão, nós precisamos valorizar o ativo público. Porque é assim que o Brasil vai fazer a reciclagem dos ativos. Ele valoriza o que tem, como nós fazemos na vida da nossa particular. A gente valoriza o ativo que tem para ir escalando. E, assim, chegando em uma camada mais próspera. E, nesse campo de revisão, que contou com o apoio do Tribunal de Contas da União, nós iniciamos um processo de otimização do contrato da concessão rumo Malha Paulista. E esse contrato, ele foi otimizado, mantendo-se e ampliando-se a capacidade operacional da malha, mas com recursos adicionais. Isso se chama eficiência. É assim que nós devemos tratar os nossos ativos. com operações eficientes, mas que também valorizam o ativo para que a gente possa reinvestir no setor de ferrovias. E, nesse processo, deputado, nós chegamos a um acordo, um termo de compromisso inédito com a rumo Malha Paulista, e foi com base nesse acordo que nós, o ministro Renan Filho dos Transportes, publicou uma portaria com as diretrizes de como é que as prorrogações antecipadas devem acontecer daqui para frente. com critérios objetivos e transparentes de vantajosidade, garantindo investimentos no setor. E, assim, nós estamos desenhando em parceria com a concessionária FCA, discutindo um planejamento ferroviário para o país, assim como nós estamos discutindo nacionalmente um plano para a expansão das ferrovias com recursos que nós abrimos com recursos desses contratos que foram renovados, os contratos com a MRS, com a Vale, dentro de um diálogo, um diálogo que nos impõe a necessidade de obter recursos para fazer os leilões ferroviários com aporte de recursos. o Brasil fez, na média, um leilão a cada dez anos nos últimos 30 anos. Foram três leilões. O setor de rodovias tem rodadas de leilões, o setor de aeroportos também tem as suas rodadas, e nós, no setor de ferrovias, também podemos ter rodadas anuais, leilões anuais de ferrovias. Só que, para isso, nós precisamos discutir os usos dessas fontes, para onde esses recursos vão ser destinados. E a lei é clara. A gente precisa entender que nós estamos em uma federação, nós não estamos em um Estado unitário. A União, os Estados e os municípios estão juntos nessas soluções. Eu até, costumo dizer que o orçamento federal, ele é um orçamento federal, ele é um orçamento muito, em que prevalece as despesas obrigatórias com o regime geral da Previdência, com salários, com o seguro de emprego, abono salarial, educação, saúde, e sobra pouco recurso para o investimento em infraestrutura. Isso reforça a importância que nós temos de fazer uma revisão desse programa de prorrogação para obter recursos valorizando o ativo, para que a gente possa ter à disposição esses recursos para fazer esses aportes, levando em consideração a participação da malha ferroviária dos Estados na matriz de transporte. O artigo 66 e o artigo 25 da Lei 13.448, o 66 da Lei 14.273, são dispositivos fundamentais para que a gente consiga destinar esses recursos para o setor de ferrovias, considerando as necessidades dos Estados. E nós sabemos que Minas Gerais é um celeiro de ferrovias, quando a gente pega a quilometragem da malha. E Minas Gerais é um Estado com potencial econômico enorme no Brasil. Não só minérios, mas também de grãos. E passa, faz essa conexão com diversos Estados, em que nós estamos fazendo aqui um planejamento de levar os produtos para os portos. Então, sem dúvida, Minas Gerais está inserida nesse processo, nesse planejamento. E a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, ela estará sempre à disposição, não só do Poder Executivo, não só do Poder Legislativo, mas também do setor privado de Minas Gerais. Contem sempre conosco. Eu faço aqui uma apresentação objetiva, até porque nós teremos muitos outros amigos aqui também tratando desse assunto, mas eu fico, eu diria, até emocionado em ver essa mobilização política em prol das ferrovias. Esse é o papel da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, apresentar com diálogo, ouvindo o setor privado, ouvindo a sociedade, ouvindo o Poder Executivo e Legislativo, um plano de expansão real das ferrovias e não um plano em que as ferrovias ficam no papel, mas um plano real. É claro que esses projetos são de médio e longo prazo, mas nós estamos agora aqui discutindo justamente isso, como que nós iremos trabalhar com recursos do Estado para apresentar ao setor privado projetos com retorno mais elevado, com taxa de retorno mais elevada, respeitando esse arranjo federativo do nosso país. Muito obrigado e contem sempre conosco, estaremos sempre junto com vocês. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença na nossa mesa de honra do deputado Oscar Teixeira. Ouviremos agora Guilherme Tel Rodrigues da Rocha Sampaio, diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT. Bom dia a todos, quero cumprimentar a nossa deputada Ione Pinheiro e agradecer pelo convite, o convite esse eu encaro não só como convite, mas uma convocação, deputada, pela razão de literalmente me sentir em casa, não só por ser mineiro, por ser de Belo Horizonte, terceira vez que venho a esta casa, a Casa do Povo Mineiro, para prestar contas, receber as demandas e poder endereçar. Então, nesse terceiro momento, tratando justamente um tema riquíssimo e caro para o Estado de Minas Gerais, que é o tema de Ferrovias, podendo esse processo de transparência e diálogo de receber, e lá de Brasília nós podermos endereçar. Então, eu me lembro muito a deputada quando esteve conosco há um mês, um mês e pouco atrás, bem angustiada, bem brava, eu falei, deputada, não coloque tudo na minha conta, não, algumas a senhora pode colocar, outras a gente consegue dividir as missões e trazer também que é uma janela de oportunidade muito importante, justamente pelo que o secretário Leonardo trouxe, é um momento ímpar para a infraestrutura nacional e em especial para a infraestrutura de Minas Gerais. Até mesmo antes de adentrar o tema de ferrovia, que é o objeto dessa audiência, é trazer que nesses dois últimos anos, nesse um ano e meio, nós vamos conseguir corrigir problemas históricos do Estado. E aqui, trazendo da situação de rodovias, os cinco leilões que realizaremos em seguida neste ano será no Estado de Minas Gerais. Realizamos em abril da BR-040 de Belo Horizonte a Juiz Fora, mês que vem vamos assinar o contrato com a assunção da concessionária em agosto, teremos o leilão da BR-381 em agosto, do qual nós temos a convicção que será um leilão exitoso, posteriormente faremos o outro leilão de Belo Horizonte a Cristais, e paralelo a isso teremos o leilão das concessões de Betim a Uberaba e Uberaba com o entroncamento com o Triângulo Mineiro. Não é de competência da agência, mas também vale ressaltar os investimentos públicos que têm sido realizados, o dobro do ano passado do que foi realizado em 2022, em torno de 500 milhões, e este ano, como até o ministro teve junto com o governador, o secretário Pedro Bruno, este ano vai ser investido em torno de 1 bilhão, ou seja, correções justamente por um Estado que tem uma pujância, a maior malha rodoviária do país, buscando se retomar uma das melhores, e agora uma discussão com relação justamente à malha de ferrovias. Acho que o secretário trouxe muito preciso que nessa nova justão a gente consegue agora fazer os ajustes e rearranjos de eventuais correções que se façam necessárias. E a senhora, deputada, conseguiu que trazer lideranças importantes que fazem parte do público, do formulador de políticas públicas, da agência reguladora que nos compete à gestão desses contratos, que se refere à regulamentação e à fiscalização, e o privado que é o responsável por executar as obrigações ali previstas. E, paralelo, todas as entidades representativas, dentre elas a Confederação da Nação do Transporte, o próprio Estado de Minas Gerais e deputados. Também faço questão de aqui de fazer um cumprimento muito especial a deputado Peirinho, deputado delegado, que são grandes parceiros em Brasília, e o deputado Peirinho tem conosco essa jornada. Deputada, o secretário trouxe nessas discussões com relação à Amália Paulista, vai servir de lindcase para a gente poder essas discussões junto com a MRS. Então, vamos ter uma discussão que vai buscar absorver e observar todas as demandas que serão apresentadas, em especial, alguns temas caros que a agência sempre busca endereçar nesses contratos, especialmente nas renovações, que são os conflitos urbanos, tendo em vista que as malhas passam por importantes municípios do Estado, de trazer, em especial, segurança viária para os moradores que estão naquela região. Segurança viária, na agência nós trabalhamos não apenas segurança nas rodovias, mas seguranças também na malha ferroviária nacional. Então, a preocupação que nós temos grande com relação a esse aspecto e temos trabalhado junto com as concessões que são de nossa competência, mitigar e trazer realmente endereçamentos que sejam pertinentes a esse caso. E no contrato da MRS, nós trazemos importantes avanços com relação a esse tema. Paralelo a isso, o tema da interoperabilidade. Interoperabilidade é permitir que malhas diversas que sejam da Vale, Vitória Minas, da MRS, que está aqui presente conosco e da FCA, que está nesse processo de renovação, elas se conectem para ter uma maior produtividade logística e maior eficiência. E eficiência é essa da integração multimodal do rodoviário, e aqui cumprimento o nosso presidente, Adalci, do caminhão com a rodovia e a ferrovia, e também, quem sabe, a gente possa evoluir no trabalho que se refere ao transporte de passageiros. e trazer também, deputada, que neste contrato de renovação antecipada e até mesmo nessas repactuações, foi inserido dois positivos de grande importância, que é o recurso de desenvolvimento tecnológico e o recurso de preservação da memória ferroviária. O que é isso? São percentuais de 0,1% e 0,2%, respectivamente, sobre o faturamento da concessionária, que permita o desenvolvimento de estudo, de pesquisa, de capacitação e também a restauração de estações de trem, desenvolvimento de trem de passageiros, justamente focando para os estados. A agência está para aprovar, no próximo mês, essa regulamentação, oriunda de uma diretriz já vinda para o próprio Ministério, e temos já conversado com universidades do Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas, que eu sei que desenvolve importantes temas com relação a isso, o próprio Cefete, também, nesse segmento, estações históricas que tenha na região do Triângulo Mineiro, juiz de fora, na própria capital, ou seja, esse círculo virtuoso que a gente busca nesse processo das ferrovias, não apenas do investimento do Estado, a melhoria dessa capacidade, mas também as outras externalidades, que é a pesquisa, o estudo, o desenvolvimento e a preservação da memória ferroviária no Estado de Minas Gerais, que tem uma grande importância. Aqui, deputado João Leite, eu lembro muito da sua luta com relação ao tema de trazer, não só os investimentos para o Estado, mas também preservar a memória que existe, uma memória essa presente, que é necessário manter com os investimentos e também restabelecer o que foi do passado. E, paralelo a isso, nós temos buscado, nesse processo desse ciclo virtuoso, fomentar e restabelecer a indústria do Estado de Minas Gerais, que é a principal indústria ferroviária que existe no país. Indústria essa que traz não só de material rodante, mas também de locomotivas, com um centro importantíssimo de inovação em contagem, que é o OBTEC, que traz importantes locomotivas que são distribuídas para o Estado e também no ambiente nacional e, em alguns casos, internacionalmente. E, paralelo a isso, eu sei que a gente está tratando muito aqui do assunto das renovações, não podemos deixar os pedidos de autorizações ferroviárias, que é um modelo que existe, que foi estabelecido, que concessão pura, renovação antecipada, mas, paralelo a isso, a autorização privada, que o Estado de Minas Gerais é o Estado que mais tem pedido de autorizações de short lines para poder conectar terminais privados com as malhas centrais, seja das concessões aqui já previstas. E aqui, deputada, já encerrando para a minha breve fala de uma forma bem objetiva, é trazer que o papel da agência é realmente, com o endereçamento que seja dessa audiência e outros encontros, com os anseios que tenham aqui previstos, e a sensibilidade que o Ministério dos Transportes tem tido com o ministro Renan, com o secretário Leonardo, de podermos trazer realmente nesses novos contratos o que há de realmente necessidade. E também a renovação da FCA aqui nas próximas semanas, conversando, não é, Leonardo? Teremos a reabertura da audiência pública fazer um encontro aqui em Minas Gerais para refletir as expectativas que tenham e realmente corrigir distorções que foram ali apresentadas. Me coloco inteiramente à disposição, não só neste momento, mas de todos, toda a bancada de Minas, federal, estadual, dos prefeitos, as lideranças empresariais, enfim, para poder esclarecer e endereçar temas que são caros nesse importante segmento que é o segmento ferroviário. Muito obrigado. Bom, doutor Leonardo, doutor Guilherme, para mim é uma honra estar recebendo vocês aqui hoje nesta casa, a casa dos mineiros, a casa do povo mineiro. Mas, a minha satisfação continua diante da fala de vocês. Ainda bem que o Ministério Público Federal está aqui. Primeiro que vocês não deixaram claro aqui as inovações passadas, MRS e Vitória Minas. Minas precisa ter o dinheiro que é dela, nós não estamos pedindo favor nenhum, a nossa malha é a maior. Está muito claro ali naqueles quadros, vamos ler lá direitinho, vocês lá, façam favor para mim lá. Minas não pode perder o tempo. Olha o percentual da nossa malha, 47%, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 27%, São Paulo, 27%. Olha quantos nós estamos tendo de recursos que estão vindo. e essas outorgas, essas parcelas estão sendo pagas mês a mês. Nós queremos justiça. Isso não é justo o que está acontecendo com Minas Gerais. Olha lá quanto nós ficamos, 9% dos recursos. É muito bonito falar das próximas, do futuro, mas isso está acontecendo com Minas Gerais e nós precisamos que nos respeite. Respeite o povo mineiro, respeite Minas Gerais. O povo de meninos de Minas Gerais merece respeito. Vamos lá, Minas não pode perder o trem. Olha a malha, Vitória Minas. Minas Gerais tem 73%. Olha para vocês verem. Espírito Santo tem 27%. Olha quanto que nós tivemos de recursos. 9%. Nós não podemos admitir isso. Isso é brincadeira. Vocês estão brincando com o povo mineiro. Nós queremos respeito. Eu acho que isso é muito sério. E esta lei, quando foi revogada, em outubro de 2023, o artigo 66 fala claramente 50% do valor tem que se enviar para o Estado. Essa lei tem que ter, gente, não precisa de regulamentação. Eu já olhei muito, já tenho pesquisado isso muito. A aplicação dela já tinha que ser direta. Eu espero mais. Eu espero mais do governo federal. Eu espero que vocês realmente entendam que Minas não pode perder esse trem. E isso nós não vamos admitir nesta casa. Obrigada. Gostaríamos de registrar nesse momento o ofício enviado pela empresa Vale. A Vale SA vem respeitosamente em atenção ao ofício em referência por motivo de incompatibilidade de agenda e compromissos assumidos anteriormente pela equipe técnica agradecer e declinar do convite para o debate público que tratará sobre a repactuação dos investimentos no Estado decorrentes das renovações antecipadas das concessões ferroviárias. Importante esclarecer que a Vale está executando todas as obras no Estado oriundas da pactuação em razão da renovação da concessão da EFVM. De todo modo renovando os votos de consideração e estima a Vale SA permanece à disposição para prestar quaisquer informações que se façam necessárias. Registramos também o comunicado do excelentíssimo senhor senador Carlos Viana que agradece o convite e informa que não é possível participar do debate por motivo de compromissos assumidos anteriormente. Quero aqui só completando gente olha que decepção a Vale faz o melhor negócio do mundo né o negócio desse vantajoso num preço injusto ainda não comparece né é o negócio melhor do mundo que foi feito pela Vale porque ela mesma comandou tudo ela a interessada né impediu a entrada dos chineses do capital estrangeiro não teve respeito nenhum com o povo mineiro com essa casa de não estar aqui presente fica aqui registrada a minha decepção com a empresa Vale ouviremos agora o deputado Oscar Teixeira quero aqui dar um bom dia a todos cumprimentar a nossa mesa de honra parabenizar a nossa deputada Ione pela braveza pela coragem e sobretudo trazer para a Assembleia a discussão de um tema tão importante Minas Gerais não pode perder recursos até porque nosso Estado tem investido tem buscado criar oportunidades de emprego e renda e a gente enquanto deputado estadual nós temos que defender nosso Estado que a Vale que o governo federal possa sim fazer a distribuição justa se somos o Estado com a maior malha nós merecemos ser considerados também do mesmo jeito quero aqui cumprimentar o nosso secretário Pedro Bruno de uma forma brilhante tem também defendido Minas Gerais e os nossos direitos os deputados federais aqui através do nosso deputado Pinheirinho quero agradecê-lo a deputada Ione também e demais convidados e o nosso ex-deputado aqui João Leite muito obrigado pela presença prefeitos grande sociedade amigos sou do norte de Minas e lá nós temos também um grande sonho do retorno do desenvolvimento através dos trilhos através do trem nós lá nós temos desde a VLT que opera a região e nós temos os trilhos de Montes Claros até o nosso extremo norte através da cidade de Espinosa esse trem que é um sonho nosso também Ione que a gente possa ter o de passageiros nós mineiros temos essa vocação nós mineiros queremos desenvolver não só os trilhos através dos trens de carga mas nós acreditamos através do turismo no nosso desenvolvimento e lá naquela região é sonho do norte de Minas é sonho de Montes Claros Janaúba Pai Pedro nossa querida porteirinha nosso querido Catuti nossa cidade de Monte Azul Espinosa nós queremos o retorno para isso nós precisamos de investimento para isso nós precisamos de recursos eu uso aqui da tribuna para endossar as palavras da nossa deputada para apoiá-la apoiar essa oportunidade dos recursos melhor distribuídos para Minas mas também para defender o norte de Minas com o trem de volta e o trem de passageiro para que a gente possa também explorar turismo criando oportunidade de desenvolvimento na nossa região quero saudar a todos e muito obrigado bom dia ouviremos agora o deputado federal Pinheirinho bom dia a todos bom dia a todos quero aqui agradecer pela oportunidade de cumprimentar a mesa que conduz os trabalhos em nome da deputada Ione Pinheiro parabenizá-la pela iniciativa pela postura pela coerência pela luta que é uma luta muito importante para todos nós mineiros e mineiras vejo aqui a presença hoje de muitos prefeitos também de diversas localidades do estado de Minas Gerais é muito importante a participação de todos os senhores e senhoras aqui hoje nessa manhã dizer que corroboro com as palavras da deputada Ione Pinheiro diante das falas iniciais nós ficamos satisfeitos de ver que talvez não aconteçam mais tantas injustiças nas próximas renovações nas próximas ações do governo federal recentemente estivemos participando do anúncio de cinco novas concessões de rodovias federais temos acompanhado também o aumento no investimento da recuperação das estradas de Minas isso é muito importante a gente louva isso registra aqui o nosso agradecimento mas nós não podemos deixar para trás o que aconteceu com Minas Gerais como muito bem foi dito aqui nós temos aí uma grande malha ferroviária responsável ali por metade mais da metade e ficamos apenas com a micharia dos investimentos que mal atingiram aquele amigo João Leite 10% e isso nós não podemos aceitar eu espero que nesse momento agora de repactuação nós possamos corrigir essa injustiça que aconteceu com o nosso estado de Minas Gerais e também cumprimento aí o nosso presidente da Assembleia Tadeu Martins Leite Tadeuzinho que acaba de chegar muito obrigado neste momento com a palavra o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Tadeu Martins Leite gente bom dia a todas e a todos vou ser bastante breve eu tenho agora reunião de líderes nossa votação no dia de amanhã então os líderes já estão nos aguardando mas eu não podia deixar de antes de passar nessa audiência nesse debate público dado primeiro ao convite da minha amiga Ione nossa deputada que vem fazendo um trabalho especial nessa casa mas especialmente sobre esse tema mas também pela urgência do tema que nós estamos tratando nesse momento comentar toda a mesa que se faz presente vejo deputado Pinheirinho meu amigo da Federal deputada delegada Ione da mesma forma deputado Oscar estava aqui agora mais cedo não sei se já saiu mas mandar um abraço a ele Guilherme da NTT Leonardo do Ministério muito obrigado pela participação todos que aqui estão Pedro Bruno nosso secretário de Estado João Leite quem entende acho que não existe ninguém que entenda mais esse tema do que o meu amigo João Leite pelo trabalho que fez aqui a Dalcy bom revê-lo mas eu estou aqui hoje apenas para reforçar que esse não é apenas um tema da deputada Ione não é um tema apenas dos deputados que aqui estão esse tema está elencado e destacado como uma discussão prioritária e fundamental da Assembleia de Minas nós estamos nesse momento fazendo uma discussão nós estamos nesse momento fazendo uma discussão e alguns estão acompanhando com o presidente da república com o governador do estado com o congresso nacional sobre a dívida de Minas Gerais e que na minha na minha opinião eu reputo talvez como um dos principais assuntos que nós temos que tratar hoje para para o futuro do nosso estado mas tenham certeza querida Ione que a discussão sobre as ferrovias de Minas Gerais da malha ferroviária em Minas Gerais ela estará ao lado desse tema para a Assembleia e para a Casa como também o tema segundo tema que nós vamos tratar aqui não só dessas que já foram renovadas antecipadamente é importante que a gente faça uma discussão do estado de Minas Gerais aí caro secretário Pedro Bruno já até tive hoje cedo com o governador falei com ele da importância do governo entrar de forma mais incisiva nessa discussão ao lado da Assembleia porque eu acho que aqueles banners estão muito claros para todos nós é inadmissível nós sabermos que a Vitória Minas por exemplo tem aqui dentro do nosso estado 70% da malha e 50% de investimentos que eram previstos no passado é inadmissível nós entendemos que a MRS que tem 47% de sua malha passa em Minas Gerais apenas 9% dos investimentos também no nosso estado e vamos falar da VLI que também é uma discussão futura e urgente que nós temos de fazer com 45% da sua malha dentro do nosso estado nós não queremos nada mais do que qualquer um outro nós queremos justiça eu acho que é isso que a Assembleia de Minas e aí eu falo 77 deputados vão discutir participar e cobrar desse tema urgente para o nosso estado por isso querida Ione queridos deputados queridos amigos que aqui estão a minha fala que é apenas de um apoio da casa institucional a esse debate público a esse tema mas para dizer que a partir deste momento e isso iniciou não agora na legislatura passada isso já foi feita uma discussão muito madura verdadeira especialmente através da nossa comissão que o deputado João Leite presidiu tão bem o ex-presidente Agostinho e outros tantos deputados mas a luta continua nós não vamos nos cansar nós não vamos parar até a gente conseguir que a gente construa uma discussão justa para o nosso estado por isso Ione Guilherme Leonardo mando um abraço a todos vocês aqui Pedro Bruno nós precisamos reforçar essa discussão junto ao estado porque assim como na dívida assim como a discussão da crise climática nessa pauta também Minas Gerais independente de questões político-partidárias tem e estarão juntas a favor do nosso estado obrigado a todos um bom dia e um ótimo debate para todos vocês obrigado 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 agradeço 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 ao deputado Tadeu Martins Leite presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais neste momento com a palavra o senhor Pedro Bruno Barros de Souza secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura Mobilidade e Parcerias bom dia a todos em primeiro lugar deputada Ione Pinheiro te parabenizar como liderança que é uma das pessoas que eu aprendo diariamente aqui que faz a boa política por essa mobilização acho que a data de hoje é uma data histórica para Minas e fruto aqui da sua liderança acho que a fala do presidente Tadeu coroa muito bem o esforço que é de todos então assim é fundamental e parabenizo você por essa iniciativa e por essa audiência de hoje cumprimento aqui os deputados federais Pinheiro e delegado Ione pela parceria por terem votado lá no final do ano passado pela derrubada do veto que traz essa oportunidade ímpar para o nosso estado cumprimento aqui nosso sempre deputado João Leite deputado das grandes lideranças da pauta de ferrovias e que agora está com o desafio de tirar tirar o projeto do papel que a gente sabe que investir em infraestrutura é desafio investir em ferrovia é um grande desafio então é fundamental contar com pessoas capazes em nome de quem eu cumprimento todos os demais aqui cumprimentar aqui muito carinhosamente nosso secretário Leonardo e o diretor geral substituto da NTT Guilherme Teo é fundamental a presença de vocês aqui hoje eu não tenho dúvida que engrandece o nosso debate aqui na casa do povo na casa da democracia eu queria dividir a minha fala aqui de forma breve cumprimentar também nosso representante do Ministério Público sua presença também é fundamental eu acho que o papel e a missão institucional do Ministério Público para essa pauta é fundamental eu queria dividir minha fala aqui em três momentos primeiro deputado Ione falar um pouco do panorama das ferrovias de Minas Gerais tem um dado importante quando a gente discute eu estava em um evento na FIENG junto com o meu amigo Adalci na quinta-feira passada e a gente falava o seguinte que do modal do transporte de cargas do Estado de Minas Gerais o setor ferroviário representa 43% do transporte de carga então parece até muito parece bem equilibrado mas quando a gente tira o minério de ferro a participação do modal ferroviário cai para 7% então apenas 7% da carga do Estado de todo o Estado tirando o minério de ferro e transportado por ferrovias e isso é muito triste porque isso diz diretamente impacto a nossa produtividade ao custo Brasil quando se fala hoje e eu não quero me alongar mas quando se fala hoje até a partir da pandemia dessa revisão das cadeias produtivas globais e falo muito do near shore quer dizer trazer para perto dos mercados as cadeias globais o Brasil se coloca como um ator fundamental e Minas pela posição estratégica pela posição logística estratégica como um grande polo de atração de investimento e o fato de não termos ferrovias operacionais naturalmente é um gargalo então eu vejo aqui deputado uma grande oportunidade da gente avançar com essa pauta e eu queria trazer a gente já falou aqui dos percentuais da malha então não vou repetir mas nós temos em Minas Gerais quase 5 mil quilômetros de ferrovias secretário Leonardo nós somos a maior malha ferroviária do país 180 municípios mineiros são cortados por ferrovias e 90% dos municípios mineiros estão até 100 quilômetros de uma linha ferre então de fato nós temos um potencial aqui de incrementar o nosso PIB a nossa economia a partir de investimento ferroviário eu ousa dizer como nenhum outro estado do país vale o registro aqui quando a gente fala de legislação ferroviária que Minas tem uma das organizações mais modernas e pioneiras fruto da liderança do trabalho do ex-deputado João Leite quando conduziu aqui em conjunto com a Assembleia de Minas a frente e a comissão pró-ferrovias então assim esses dados secretário Leonardo mostra um pouco da nossa frustração que está estampada aqui nas paredes quando Minas acaba sendo preterido em relação aos investimentos ferroviários então para deixar muito clara a posição do estado nós somos totalmente favoráveis a investimento em ferrovia eu não tenho dúvida que o novo marco legal de ferrovias sobretudo a partir da derrubada do veto em outubro do ano passado nos abre uma oportunidade ímpar eu queria repetir isso aqui o marco traz como a deputada já mencionou 50% das outorgas indenizações e multas tem que ser investidas proporcionalmente a malha de cada estado e aqui que Minas se destaca por termos da maior malha e o maior percentual das malhas aqui da Vitória Minas da MRS e da VLI que é uma discussão que vai começar agora em relação à renovação então nós não podemos perder essa oportunidade e essa é uma agenda de todos nós aqui então acho que esse é o primeiro ponto o segundo ponto eu queria falar um pouco da estratégia do estado porque é legítimo a gente ouvir aqui os pontos e as considerações de que o estado também não está ativo e aí eu queria deixar claro para todos os senhores e senhoras que a gente tem atuado bastante muitas conversas com a NTT muitas conversas com o ministério estive inclusive semana passada reunido com o ministro Renan e toda a equipe do ministério dos transportes junto com a bancada federal tive o prazer de ter a presença lá da delegada Ione do deputado Pinheirinho para tratar da pauta ferroviária da discussão que nós estamos fazendo aqui então esse é um tema que nós estamos atentos apresentamos para o ministro Renan o nosso pleito que é justiça em relação aos investimentos para Minas Gerais que eu creio que é um pleito convergente de todos nós que estamos aqui e precisamos somar forças deputado Ione e eu acho que o evento de hoje ele materializa isso que é uma agenda que o setor produtivo o executivo estadual o executivo federal a bancada estadual a bancada mineira federal tem que estar todo mundo unido independente de qualquer questão política partidária em prol de assegurar que não sejamos de novo preteridos em relação a esses investimentos então o primeiro ponto da estratégia do estado é essa articulação que ela tem sido ela tem ocorrido e tem intensificado e a deputada Ione tem sido uma grande parceira aqui para a gente acelerar esse processo para não perdermos o bonde ou não perdermos o trem nesse momento um segundo ponto que eu queria destacar é a necessidade de ter uma visão de longo prazo quando a gente fala de infraestrutura e sobretudo ferrovia nós temos que discutir agora o que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos então o que nós temos feito do secretário Leonardo e acho que vai ao encontro da sua fala aqui o estado de Minas se contratou no ano passado a Infra S.A. para quem não sabe a Infra S.A. é um estatal federal resultado da fusão da EPL com a Valec a Valec que também é ali derivada da própria rede ferroviária nacional para fazer o nosso PELT o que é o PELT é o Plano Estadual de Logística de Transporte o PELT ele vai atualizar o nosso PEF o que é o PEF é o Plano Estratégico que foi roviário do estado para quê? porque para além de ter os recursos eu entendo que esse caminho está pavimentado com a lei e com o novo marco legal nós precisamos ter uma carteira de projetos e esse é um gargalo no país quando a gente fala de infraestrutura é ter os projetos prontos em nível de EVT para se levar esses projetos adiante então essa construção de ter a Infra S.A. é porque o estado de Minas ele não quer brigar com o governo federal em qual projeto que é mais prioritário a gente quer ter a mesma base de projeto pautada em critérios técnicos de priorização isso vale para projetos de transporte de carga vale para projetos de transporte de passageiros sob trilho que vai aqui muito ao enquanto a fala da delegada Ione agora há pouco então essa é uma segunda frente de atuação é definir ter essa carteira de projetos para que a gente possa colocar os mesmos em marcha a partir daí e um terceiro ponto que eu queria destacar é a atuação do estado e aí olhando para o passado sempre que é importante a gente olhar em prol da priorização dos investimentos das renovações e aí eu me refiro aqui às renovações que já foram firmadas em MRS e Vale e vejo aqui secretário também uma janela de oportunidade quando o próprio governo federal está rediscutindo as condições das renovações incluindo inclusive trazendo mais recursos para elas e sobretudo a renovação da ferrovia centro-atlântica a cargo da VLI que a gente espera enquanto estado a gente defende que é importante que aconteça mas que aconteça com base nesse critério de justiça social de justiça para o estado de Minas Gerais então mantendo os investimentos dessas rodovias aqui em Minas Gerais então quando a gente fala da MRS eu entendo que é fundamental falar e aí o Gustavo Bambini está aqui representante da MRS da importância que tem o terminal de Garapé para a logística para o dinamismo aqui da nossa região metropolitana ou quão importante é sobre a perspectiva de mobilidade urbana antecipar os investimentos em relação ao viaduto lá da Tereza Cristina do bairro Lindeia aqui em Belo Horizonte os viadutos ferroviários lá em Juiz de Fora então isso é fundamental e nós não podemos esperar até 2030 para isso acontecer nós queremos que isso aconteça antes porque esses investimentos são fundamentais para Minas quando a gente fala da VLI o principal projeto e pleito do estado já formalizado ao ministério e já reiterado em algumas ocasiões é a construção do tramo na Ipirapora nós entendemos que o Noroeste Mineiro é uma das novas fronteiras agrícolas uma grande eixo de expansão do nosso estado e que esse projeto dentro da discussão da renovação da VLI com base até nos valores de outorga nas obrigações de fazer e de pagar da VLI ele se coloca de pé então nós queremos batalhar para que esse projeto já no momento da renovação ele seja incluído como principal como principal pleito do estado de Minas Gerais quando a gente fala de transporte de passageiros sob trilho nós temos hoje um problema das regiões metropolitanas e por termos aqui em Belo Horizonte o terceiro maior aglomerado urbano do país que a mobilidade urbana está colapsando e essa é a verdade e o transporte de passageiros sob trilho ele é o meio mais eficiente para você melhorar essa fluidez do trânsito e talvez o nosso maior ativo hoje é o nosso tempo então o trabalhador que perde horas e horas por dia é perda de qualidade de vida de perda de produtividade impacto direto no desenvolvimento econômico social do nosso estado então o estado acredita muito nesse projeto de transporte sob trilhos haja vista e o Sancleta aqui de contagem o nosso trabalho em prol da expansão do metrô e não queremos parar por aí não queremos parar com a extensão da construção da linha 2 queremos avançar e novamente os recursos das autórgas ferroviárias no passado foram que viabilizaram o aporte que foi feito pelo governo federal para agora a concessão do metrô e a expansão da linha 1 e a concessão da linha 2 então podemos continuar avançando eventualmente com esses próprios recursos também para expandir ainda mais o metrô de Minas e aí eu entro no meu último tópico aqui deputado Ione que é uma proposta de encaminhamento então acho que aqui eu tenho aprendido que a boa política se faz para buscar as convergências deputado Lohana e eu vejo aqui uma oportunidade ímpar da gente sobre a liderança aqui da deputada Ione Pinheiro junto aqui à Assembleia Legislativa de Minas sobre a liderança da delegada Ione e do deputado Pinheirinho junto à nossa bancada federal a gente vai assegurar o cumprimento da lei e o que é o cumprimento da lei é que os recursos de ferrovia sejam colocados em uma conta específica porque essa é uma batalha também e o ministro Renan colocou isso para a gente de forma muito transparente do próprio Ministério dos Transportes porque esse recurso hoje ele está caindo no caixa único do Tesouro isso cai lá é uma gota no oceano do desafio fiscal do governo e esse dinheiro se perde então nós temos que já estancar imediatamente isso e assegurar que esse recurso caia em uma conta específica para a ferrovia e que tenha lá a conta ferrovia Minas Gerais e que a gente faça a justiça social e que todo esse recurso de outorga que está sendo pago e a MRS paga todo mês a outorga a Vale paga todo mês a outorga que esse recurso seja separado carimbado para Minas Gerais e que a gente possa juntamente aqui com a Assembleia ter uma governança para a alocação desses recursos nos projetos prioritários para Minas Gerais então esse é meu pedido concreto para a gente poder avançar nessa pauta muito obrigado ouviremos agora João Leite consultor da MTC multimodal Caravelas SA deputado estadual por sete legislaturas e ex-presidente da comissão extraordinária pró-ferrovias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais bom dia é uma alegria muito grande retornar à Assembleia Legislativa e para um tema tão caro para todos nós prefeitos lideranças que é a questão ferroviária a questão do trem para o mineiro professor Fernando Cabral meu companheiro na multimodal Caravelas é uma alegria estar aqui por conta desse tema e ver como a guerrida que é a nossa querida Ione Pinheiro abraçou esse tema tão fundamental para todos nós nós estamos vivendo um tempo no nosso país tenho andado pelo país e vendo como que o grito pelas ferrovias está tão alto estarei no Mato Grosso agora proximamente e a discussão deles é o escoamento da carga por ferrovia nós estamos vendo lamentavelmente muitas vezes chega no recurso para os governos e os governos com aquele pensamento imediatista não é professor André Tenuta professor Robert esse povo querido da luta ferroviária e nós vamos para o tapa buraco medrado vamos fazer o tapa buraco mas tem buraco porque a carga que está na rodovia não é carga de rodovia é carga de ferrovia a carga dos caminhões do medrado e do Adalci e de tantos ela tem que pegar lá na lavoura ou na produção e deixar no porto de Minas Gerais qual que é o porto de Minas Gerais nós já sabemos que nós não temos mar a não ser que o nosso querido Silvio Ramalho prefeito de Caravelas lá do porto de Caravelas do final da rota da nossa empresa a reconstrução da ferrovia Bahia Minas e ele está acompanhado da pré-candidata a prefeita de Caravelas nossa querida Vaninha da Educação estão todos aqui para vocês sentirem o apelo Gilson Coleta prefeito de Nanu que veio aqui está aqui conosco esperando esse trem passar e chegar em Caravelas com esse produto então nós eu fico feliz feliz da postura do presidente da Assembleia Legislativa deputado Tadeu Martins de fazer da questão ferroviária o segundo a prioridade dois a primeira é a dívida de Minas Gerais e agora a segunda é ferrovia hein tão importante para Minas Gerais mas eu queria aqui também apresentar a todos vocês o presidente da multimodal Caravelas Divino Passos Nascimentos está ali fica de pé aí Divino esse é o presidente é o visionário deu uma olhada para Bahia Minas e sonhou junto com Silvio Ramalho a reconstrução da ferrovia Bahia Minas então abraçada por todos os nossos prefeitos nós estivemos em todos os municípios que passa a ferrovia Bahia Minas temos uma legislação para cada município começando por Caravelas de autorização do município para a passagem da ferrovia como também sancionada pelo nosso querido Jus Coleta prefeito de Nanuc nós temos aí apresentação gente vou saber apertar isso aqui vamos lá multimodal Caravelas é a empresa que tem a autorização para a reconstrução da ferrovia Bahia Minas a multimodal Caravelas está associada à empresa Atlântica Mineração Empreendimentos é uma empresa criada em 2017 e é importante dizer que essa essa empresa Atlântica ela tem a maioria dos direitos minerários no norte de Minas especialmente em Rio Pardo de Minas nós temos lá em Rio Pardo de Minas para além da Atlântica temos a Bamin temos a Vale temos várias empresas a SAM e temos um volume impressionante de minério especialmente para ser transportado é interessante que o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais que essa assembleia apoiou junto ao governo do estado hoje está defasado porque no plano estratégico não previa essa quantidade de minério estão falando só uma empresa tem 2 bilhões de toneladas de minério no norte de Minas e nós vemos então uma necessidade muito grande de escoamento de toda essa produção também nós tivemos em 2003 2014 nós tivemos um planejamento feito um levantamento feito com a ajuda da Deutsche Bank que é a ferrovia alemã e do próprio Banco Mundial que levantou também cargas daquela região e também não tinha previsão de tudo isso de o volume que nós temos a pergunta das empresas que detêm todo esse essa carga de minério é eu vou de caminhão do Medrado até o porto é impossível transportar tudo isso então a Multimodal Caravelas ela quer conectar todas essas regiões que nós vemos a localização está ali a realização desse projeto logístico impactará positivamente o enorme território a região norte de Minas Gerais o Jequitionha o Mucuri o extremo sul da Bahia o norte do Espírito Santo no vale do Rio São Mateus então essa é a passagem toda da nossa ferrovia nós estamos perdendo produtos brasileiros por falta de portos então os custos dos produtos consumidos em 2022 foram perdidos 48 bilhões por ineficiência dos portos no país por isso que hoje quando a gente fala alguma coisa sobre o porto de Caravelas Silvio Ramalho fica bravo está tudo pronto os americanos fizeram a segunda grande guerra e está tudo pronto nós estamos esperando chegar a produção lá em Caravelas Espanha fica feliz nosso querido amigo nascido lá em Caravelas e lutando sempre por essa visão nós estamos vendo lá nós temos mais de 600 quilômetros de ferrovia tem um aeroporto um grande aeroporto em X em Caravelas vocês terem uma ideia das cargas internacionais para Minas Gerais e para o sul da Bahia tudo é desembarcado em Guarulhos ou Viracopos o aeroporto de Confins não recebe carga internacional e nós temos um aeroporto internacional em Caravelas com pista em X de mais de 1.300 metros cada pista lá em Caravelas depois nós temos o porto importante porto para o embarque de produtos o investimento 15 bilhões na reconstrução da Ferrovia Bahia Minas a construção do porto em Caravelas e a reforma do aeroporto de Caravelas que recebeu recentemente por parte do governo baiano uma recuperação da pista que é uma pista muito propícia para grandes cargueiros também de carga aérea o porto esse porto apresentado aí agora era um porto utilizado pela Suzano então nós tínhamos aí o embarque de eucalipto de celulose e era feito por cabotagem de Caravelas até o porto céu em Aracruz então nós temos toda a possibilidade de termos um grande porto como tivemos na grande guerra com navios de guerra chegando ao porto de Caravelas o aeroporto de Caravelas está aí a demonstração dele existiu por muitos anos uma vila militar do governo dos Estados Unidos e ele vai ser administrado futuramente pela multimodal Caravelas a ferrovia Bahia Minas a ferrovia que ligava o sul da Bahia aos vales do Mucuri e do Jequitinhon em Minas Gerais foi inaugurada em 1882 e está desativada desde 1966 nós passamos pelas cidades e as pessoas perguntam assim para a gente André Tenuta que dia que eu vou ouvir o apito do trem de novo e as pessoas gostam de dizer também assim eu sou filho da Bahia Minas então desativada desde 1966 mas querido doutor Fernando Martins nosso procurador federal e grande defensor das ferrovias nós vemos praticamente 80% do traçado ainda preservado claro sem trilho sem dormente mas com toda a possibilidade da retomada dessa ferrovia tão importante imaginem para o norte de Minas e descobriram que no norte de Minas o subsolo é riquíssimo e nós precisamos transportar essa riqueza em 2023 a multimodal caravelas recebeu autorização para reativar a ferrovia que terá 675 km de extensão trazendo empregos e investimentos para toda a região é importante dizer que historicamente a ferrovia Bahia Minas ia até Araçuaí mas agora com o volume de carga encontrado no extremo norte de Minas Gerais nós vamos poder então transportar toda essa carga e a linha será estendida até Rio Par de Minas com anuência já da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais emenda constitucional dessa casa eu sou o primeiro signatário autoriza o governo de Estado do Estado a permitir operação ferroviária dentro dos limites do Estado Carrato fica entusiasmado ali a short line dele de Garapé até São Joaquim de Bicas para capturar a carga da Fernão Dias muito esperto Bambini e Carrato acompanhando isso aí então nós iremos até Rio Pardo de Minas a Ferrovia Bahia Minas a Multimodal Caravelas esse é o mapa do que nós temos além de reconstruir o traçado antigo e seu trajeto será estendido até Rio Pardo de Minas e terá dois ramais Teixeira de Freitas e Mucuri ambos na Bahia é importante dizer que nessa semana nós deveremos receber o planejamento já não é Cabral e Zé Luiz está aqui também receberemos já o estudo o projeto para três traçados para propor para NTT Guilherme Tel nós esperamos todo o apoio lá viu Guilherme Tel você deu uma flechada certeira para Bahia Minas andar o cronograma 2022 autorização da reconstrução da Ferrovia Bahia Minas nós estamos em 2024 autorização da reconstrução do PUR de Caravelas entendimentos finais já Silvio Ramalho Ivaninha já volta fazendo aquela pressão na ANTAC lá para sair logo autorização Silvio Ramalho início de obras em 2026 e 2028 nós temos o outro início licenciamento ferrovia tem autorização legislação aprovada em todas as cidades projeto é prioridade dois na infra vamos passar para prioridade um lá na infra processo ambiental iniciado lá com IBAMA já e com a possibilidade do IBAMA delegar para Minas Gerais o licenciamento a Bahia está de acordo inclusão no PAC projeto conceitual porto aprovação da ANTAC autorização em Caravelas processo ambiental iniciado professor Cabral cenário logístico do norte de Minas as rodovias 251 é aquela que passa ali em Salinas ela hoje tem um tráfego assim impressionante eu costumo dizer que a BR 251 ela não consta da da lei federal de trânsito porque nós temos duas carretas nessa direção em direção a Salinas uma está no acostamento a outra está na pista do outro lado duas carretas em direção a Montes Claros uma está no acostamento a outra está na pista e você chega vendo por onde você vai ultrapassar não há possibilidade então a importância da ferrovia para o norte de Minas a produção minerária reduzida por falta de logística nós temos vários direitos minerários vários pedidos mas os donos do direito minerário como que eu vou explorar se o porto está tão longe eu preciso da ferrovia o desgaste das rodovias que transportam toda a carga da região não suportam e quais são as soluções a ferrovia Bahia Minas o porto e aeroporto de Caravelas isso reduzirá os caminhões nas estradas estou quase encerrando mas queria lembrar uma experiência minha enquanto ainda presidente da comissão de ferrovias da Assembleia vamos visitar o porto ferroviário de Araguari e lá tem uma pera e vai sendo embarcado num vagão que medrado um vagão três ou quase quatro carretas suas então os vagões iam sendo carregados e o caminhoneiro voltava na lavoura para buscar mais ele faz quatro viagens por dia ele vai lá na lavoura e traz se não tivesse o porto ali porque eu repito nós não temos mar então o porto de Minas Gerais é porto ferroviário aquele caminhoneiro ia quatro vezes e voltava ia para casa dormir se não tivesse aquele porto ferroviário Araguari e Medrado ele tinha que viajar uma semana de ida e volta para o porto de Santos então essa é a realidade que nós estamos vivendo nós poderemos ter terminal de cargas por portos ferroviários em Salinas Araçuaí Teóflotone Teixeira de Freitas e Nova Viçosa então olha a importância de os coleta de Nanuc já olhou para mim pode ser Nanuc também é isso gente que eu queria rapidamente espero que tenha sido rápido apresentar para vocês o sonho dessa empresa que nós sonhamos que se torne o sonho de vocês também e fiquei muito animado com a palavra do presidente da Assembleia e com essa Leide vocês viram a Leide não é transformação que aconteceu com a comissão de ferrovias da Assembleia antes era João Leite Carrato reclamando você está sendo duro agora você vai sentir uma Ione é desse jeito a outra Ione é delegada e deputada federal muito obrigado obrigada presidente João Leite mas é com você João Leite essa história é sua nós estamos aqui aprendendo com você gostaríamos de convidar para compor a nossa mesa de honra Vitório Duque Semionato diretor de infraestrutura da FIENG e membro do conselho de infraestrutura representando Flávio Roscoi Nogueira presidente da FIENG Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais neste momento teremos a apresentação de maneira virtual de Maurício Ferreira Vanderlei diretor da Audiporto Ferrovia unidade de auditoria especializada em infraestrutura portuária e ferroviária do Tribunal de Contas da União representando Bruno Martinello Lima auditor-chefe da Audiporto Ferrovia unidade de auditoria especializada em infraestrutura portuária e ferroviária do Tribunal de Contas da União portanto já está conosco senhor Maurício Ferreira Vanderlei senhor Maurício já está conosco Tivemos um problema com a conexão portanto dentro de instantes teremos a apresentação de maneira remota de Maurício Ferreira Vanderlei passamos a palavra nesse momento para Daniele Bernardes gerente executiva do Poder Executivo Confederação Nacional do Transporte CNT representando Vander Francisco Costa presidente da Confederação Nacional do Transporte muito obrigada bom dia a todas as pessoas presentes em nome do presidente da CNT Vander Costa agradeço o convite a deputada Ione e em nome dela cumprimento todos os demais membros dessa mesa a Confederação Nacional do Transporte ela representa todos os modais de transporte e reconhece que é de extrema importância essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje que é o debate sobre a repactuação dos investimentos decorrentes das renovações antecipadas das concessões ferroviárias este é um momento muito importante para garantir que os recursos provenientes dessas concessões sejam de fato utilizados de forma a promover uma melhora da infraestrutura no estado todos sabemos que Minas Gerais é um estado vital para a economia do Brasil e para que ele continue crescendo é fundamental que esses investimentos em infraestrutura sejam direcionados adequadamente os valores que são acordados nessas renovações das concessões ferroviárias presentes no estado de Minas Gerais eles representam uma oportunidade de melhorarmos toda uma infraestrutura logística que hoje nós temos no estado e que beneficiarão a todos eu estou aqui representando as empresas de todos os modais de transporte mas o benefício ele é também para a população é importante que esses recursos permaneçam no estado nós já temos uma legislação que fala que eles precisam ser investidos de forma proporcional a malha que tem hoje no estado mas ele também precisa ser aplicado em obras que trarão impactos positivos e duradouros para todas as empresas que estão sediadas no estado e consequentemente para a população como eu já havia dito antes nós temos várias obras algumas foram citadas aqui anteriormente para além de toda a malha ferroviária que pode ser beneficiada como a própria FCA que também foi muito citada aqui para melhorar a sua eficiência e a sua capacidade de transporte de cargas nós temos outras melhorias em infraestrutura que podem utilizar desse recurso em especial a infraestrutura rodoviária e aí eu cito a própria BR-381 a rodovia Fernão Dias a BR-040 a BR-262 e outros trechos de grande importância o próprio diretor Guilherme Tell citou alguns que estão em andamento para ser concedidos trechos importantes para serem concedidos e são partes do estado em que melhorando a sua infraestrutura a logística vai melhorar também bom a manutenção e a recuperação de todas as estradas sejam federais ou estaduais que cortam minas garantirá mais segurança e eficiência para o transporte rodoviário também além disso é o outro ponto é desenvolver portos secos em regiões estratégicas para facilitar essa logística de escoamento então essa intermodalidade ela também é de extrema importância a ferrovia não existe sozinha ela liga um ponto a outro então ter uma infraestrutura adequada em toda a malha em toda a extensão é de extrema importância diante disso eu concluo senhoras e senhores afirmando que as repactuações dos investimentos provenientes das concessões ferroviárias é uma oportunidade que não podemos deixar passar garantir que esses recursos sejam aplicados ao estado de minas gerais que é o que nós estamos debatendo aqui hoje é essencial para impulsionar o desenvolvimento do estado e consequentemente melhorar a qualidade de vida da população a cnt ela está à disposição para trabalhar junto com essa assembleia está deputada eone nós trabalhamos na derrubada do veto trabalhamos lá junto com o ministério de transporte o secretário leonardo e a gente tem que fazer com que a legislação ela de fato seja cumprida e que essas melhoras sejam implementadas conforme a necessidade tá obrigado a todos bom dia ouviremos agora Fernando de Almeida Martins procurador-chefe substituto da Procuradoria Regional da República da Sexta Região bom dia a todos quero parabenizar a deputada eone por essa iniciativa esse evento é extremamente importante para o estado nós vivemos um momento histórico na questão da infraestrutura brasileira em que todos seja quaisquer participantes quaisquer atores sabem que a ferrovia tem que tem que haver um incremento no modal ferroviário tem que haver uma uma correção da matriz de transportes que ela a nossa matriz de transportes ela é extremamente distorcida em função de décadas de investimento em rodovias e descaso com as ferrovias e isso para um país continental é um desastre econômico social econômico sobre todos os aspectos ambiental inclusive então essa mobilização da deputada ela está de parabéns quero cumprimentar todos na sua pessoa quero ressaltar aí o trabalho do nosso amigo e deputado João Leite que tem sido assim esplêndido aqui no estado colocando colocando o estado de Minas na ponta de todos os aspectos de mobilização estadual de projetos o projeto de ferrovias aqui estadual toda a mobilização na sua pessoa eu quero até também ressaltar que Minas Minas tem um aspecto interessante Minas Minas conta com um batalhão de pretendentes a pequenos operadores ferroviários na pessoa do Tenuta ali podem ser representadas na pessoa do André Tenuta e pessoas extremamente capacitadas e que tem para o objetivo assumir as malhas abandonadas recriando a capilaridade quer dizer recriando o transporte de carga geral fazendo com que a ferrovia tenha acesso à população geral a população e isso é também uma característica de Minas Gerais que tem que ser levada em consideração aproveito a presença do secretário para que o poder público o formulador de política pública tenha um olhar carinhoso sobre essa questão que é uma possibilidade de retomada hoje nós temos talvez um terço a metade da malha abandonada e que pode ser retomada com essas iniciativas aliás esse tipo de iniciativa foi o que salvou a ferrovia americana na década de 80 bom eu gostaria também de ressaltar que não só eu estou presente aqui como representante do Ministério Público mas a doutora Isabela que é a atual procuradora da República que atua na área de transportes tem uma atuação extremamente combativa no sentido de garantir essa questão específica de recursos que sejam direcionados a Minas inclusive vou até tomar liberdade doutora Isabela de mencionar a sua recomendação ao doutor não sei se o senhor já tem ciência mas no sentido de que o formulador de política pública demonstre a questão de um plano de aproveitamento de verbas da infraestrutura principalmente tendo em vista esse novo marco legal que é a questão do marco legal das ferrovias e também com relação às obras de Minas é um ponto que vem sendo debatido aqui então já mostro a todos o endereço do Ministério Público Federal aqui em Minas para que vocês possam entrar em contato com a doutora Isabela que tem tido uma atuação extremamente combativa o Ministério Público Federal tem acompanhado a questão ferroviária desde o início até antes do início dessa política pública de antecipação de concessões e acompanhamos toda essa política pública e desde o início antes da lei 14.273 nós já alertávamos a norma que dá respaldo à política pública de antecipação de concessões nós já alertávamos o formulador de política pública então o governo anterior no sentido de que essas pela norma 13.448 todas as todas as verbas oriundas da infraestrutura deveriam ser mantidas na infraestrutura isso foi uma nós batemos nessa técnica e acabou que isso não foi possível a política pública foi como teve como resultado final a grosso modo metade das verbas foram direcionadas ao tesouro e metade em projetos que o governo vislumbrava à época como sendo estratégicos no caso da Vitória Minas aqui houve um direcionamento de verbas por investimento cruzado à ferrovia FICO e a alguns aspectos da superestrutura da FIOL e quer dizer já havia uma preocupação por parte nossa no sentido de manter essas verbas na infraestrutura isso porque o Brasil já foi batido aqui o Brasil tem uma tem uma deficiência logística absurda nós temos aí uma uma destinação de porcentagem do PIB muito baixa para a infraestrutura comparado com outros países seja uma comparação em termos de países por extensão outros países em todos os aspectos o Brasil perde assim no mínimo em metade dos investimentos médios e isso faz com que nós tenhamos essa 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 política de tapa-buraco mesmo é apagar incêndio e com a distorção de uma matriz totalmente voltada a as rodovias praticamente nós temos uma participação aí do modal ferroviário de os números variam aí 15 20 20 por cento isso é totalmente inadmissível os países todos tem 40% a rússia por exemplo tem 80% do modal ferroviário transportando todas as cargas do país e os países ficam em 45 40 e o brasil realmente um país continental tem esse problema seríssimo de transporte com rodovias com todos os ônus aí decorrentes dessa distorção o ônus pior é o ônus em vidas humanas são milhares de pessoas que morrem nas rodovias por excesso de cargas que deveriam estar nas ferrovias estão nas rodovias esse é o maior ônus fora o ônus econômico nós temos aí no aspecto do transporte de alimentos nós temos uma refeição muito mais cara na mesa do brasileiro por conta de um custo logístico absurdamente ineficiente vendas que são perdidas de alimentos lá fora são absurdas eu costumo dizer que os Estados Unidos produzem soja hoje por conta da nossa ineficiência logística que a nossa produtividade é imbatível e não interessa na verdade a esses países que o Brasil vença essa sua deficiência logística esses países já tem um custo de subsídio ao seu setor de produção agrícola que está altíssimo e sabe muito bem que se o Brasil melhorar o escoamento logístico vai ficar inviável eles vão ter que deixar de plantar soja e plantar outra coisa criar gado fazer o que quer que seja mas o que nós perdemos de vendas no exterior por conta dessa ineficiência o que nós temos o custo da alimentação e de vários produtos aqui dentro por conta da ineficiência logística é absurdo e nós temos a questão logística o mistério como eu disse vem atuando nós atuamos há muitos anos na questão de o abandono de trechos por parte da VLI acabamos firmando um acordo com a concessionária foram cinco anos de tratativas tentamos diversas é um processo extremamente complexo tentamos diversas soluções possíveis em termos de projetos para viabilização daquelas verbas que estão sendo pagas religiosamente mas para que ficassem na infraestrutura como solução final nós conseguimos um acordo final com relação à expansão da linha 2 do metrô de BH e foi aparentemente estava maravilhoso mas um dos aspectos do acordo era que as verbas ficariam carimbadas secretário pelo governo de então e que essas verbas seriam em que pese haver o pagamento ao Tesouro Nacional essas verbas estariam assim com todas as garantias direcionadas à linha 2 do metrô o que acabou não se concretizando as tratativas continuam mas o acordo não foi realizado no sentido de uma garantia total de que essas verbas ficassem blindadas para a construção da linha 2 do metrô então realmente foi um furo e nós temos agora esse momento histórico na infraestrutura que com a com a edição do novo marco legal de ferrovias o artigo 66 principalmente esse essa garantia de investimento de de verbas na infraestrutura que já era nós já apontávamos que a lei anterior já já exigia esse direcionamento agora é extremamente claro a norma é extremamente clara e eu acabei de dizer para o secretário ele está num momento histórico seu nome pode ficar para a história da infraestrutura se realmente ele conseguir reter essas verbas numa um mecanismo blindado que realmente cumprindo o mandamento legal que as verbas da estrutura sejam direcionadas à infraestrutura em projetos aí que aí o formulador de política pública iria indicar a esses projetos mas esse mecanismo é imprescindível a criação desse mecanismo é um momento de ouro que nós temos há um respaldo legal claro e as resistências têm que ser vencidas e se o Brasil quiser entrar numa trajetória de um desenvolvimento sustentável realmente essa é a bola da vez essa é a bola da vez isso aí é prioridade sobre tudo depois nós podemos sentar para discutir Minas Gerais está sendo preterida mas a bola da vez é manter essas verbas na infraestrutura e nós nos colocamos à disposição o Ministério Público Federal tem procurado nós estamos hoje eu coordeno o grupo de trabalho de transporte por parte do Ministério Público Federal que coordena toda a infraestrutura em todo o Brasil a doutora Isabel está aqui coordena a questão do transporte em Minas e nós temos agido assim para e passo para que todas essas questões no que diz respeito ao Ministério Público Federal sejam bem tratadas e o objetivo é esse é criar condições para que nós possamos manter um desenvolvimento sustentável em todo o Brasil sem querer me alongar muito nós nos colocamos à disposição e agradecemos esse evento muito obrigado obrigado convidamos para compor a nossa mesa de honra a doutora Isabela de Holanda Cavalcante procuradora da República da Procuradoria Regional da República da Sexta Região representando Carlos Henrique Dumont Silva procurador-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais Ministério Público Federal Neste momento passamos a palavra para Aline de Freitas Veloso representando Antônio Pitangui de Salvo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais Obrigada Deputada Ione parabéns pela iniciativa acho que esse debate ele é fundamental ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo e eu gostaria de trazer um destaque aqui em Minas Gerais na semana passada nós divulgamos na nossa sede no sistema FAENG o valor do PIB do agronegócio mineiro 22,2% de acordo com o estudo da Fundação João Pinheiro e isso traz grande relevância para o desenvolvimento econômico do nosso Estado porque é valor agregado e é valor agregado e a produção em Minas Gerais o que nós acreditamos que os modais de transporte são também extremamente importantes para contribuir com essa grandeza que nós temos um potencial enorme e fazendo coro aos nossos outros que falaram aqui nesse momento hoje é muito interessante um destaque que o secretário Leonardo falou agora há pouco sobre corredores de desenvolvimento e esse potencial de Minas Gerais e essa conexão com os outros Estados essa oportunidade da nossa participação e planejamento também foi reforçado por vários outros falantes isso voltando novamente para o agronegócio voltando novamente para a produção agropecuária nós gostaríamos de destacar a enorme produção do nosso Estado a diversidade econômica em todas as regiões e que onde exatamente o modal ferroviário tem a oportunidade de potencializar ainda mais o nosso desenvolvimento sim hoje nós utilizamos muito o modal de transporte rodoviário pelas condições que temos e em várias reuniões que nós tivemos e aqui também nessa casa ainda em abril do ano passado nós discutimos num debate mundo agro oportunidades aqui gargalos para o agronegócio a questão de infraestrutura e transporte foi uma delas assim como foi também energia elétrica assim também como foi segurança pública e outros temas conectividade também então é fundamental e necessário esse debate a repactuação esse entendimento sobre a repactuação das concessões ela precisa acontecer nesse momento a gente entende isso e muito importante para que a gente tenha condições de melhorar ainda mais a nossa infraestrutura levará ainda maior desenvolvimento para as nossas regiões para os nossos municípios que é onde efetivamente as coisas acontecem secretário Pedro colocou agora há pouco também a importância dessa relação com o Estado e as iniciativas que estão sendo feitas e nós no sistema FAENG atuamos muito fortemente junto ao governo de Minas Gerais para destravar também outros gargalos então contem também com o nosso apoio nesse sentido secretário e deputados e deputado Ione aqui presente justamente porque o produtor rural mineiro assim como bem destacou o Fernando a nossa produção a nossa produtividade o investimento em tecnologia ele tem acontecido o produtor ele é comprometido com o desenvolvimento com a geração de alimento para garantir a nossa segurança alimentar com a geração de água porque é ali que a gente produz e preserva e garante esse abastecimento também para todos de energia também então o nosso compromisso como produtores rurais no desenvolvimento de Minas Gerais no desenvolvimento das nossas regiões mas buscando fundamentalmente transpor os gargalos que comprometem a nossa produção passando pela questão de logística passando pela questão de infraestrutura e muito obrigada pela oportunidade aqui hoje bastante breve nesse sentido para que a gente continue aí focado no desenvolvimento do nosso estado no desenvolvimento do nosso país nós temos e somos potência continuemos assim obrigada obrigada ouviremos agora Adalci Ribeiro Lopes diretora de junto da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais Fetseng deputada mais uma vez parabéns cada dia você ganha minha admiração viu pela sua força pela sua dedicação principalmente em desenvolver aqui essa região nossa né do setor minerário cumprimento em seu nome a todos né aqui essa mesa eu tenho que pegar um gancho aqui na fala do nosso deputado João Leite né que me provocou aqui sou empresário do transporte do doviário antes de estar aqui representando como voluntário nós pelo nosso estatuto todos os representantes de sindicatos e federação temos que ser empresários né eu já faço isso há algum tempo e sei onde que dói as coisas né como empresário também quero pegar a fala do nosso ministério público né doutor Leonardo vou pegar aqui um pedacinho da sua fala e quero cumprimentar aqui né e estou muito feliz como empresário ver esse ambiente gente aqui na assembleia unida com o governo estadual com o governo federal e com o ministério público esse ambiente que o empresário precisa para investir é esse é o nosso partido está unidos todos em prol do desenvolvimento o empresário não tem partido político a gente tem que apoiar o governo a gente tem que torcer pelo governo e assim o governo tem que torcer por nós também né as leis vão modernizando nós há pouco tempo atrás viu Dr. João Leite há 15 anos atrás o commodities era uma coisa que não tinha tanto valor né e nós somos um pouco reativo o empresário quer dizer o agronegócio e o minério deu uma explosão nos últimos 15 anos e a solução foi o caminhão o caminhão que conseguiu atender mas hoje nós estamos entrando em colapso nós não temos motorista nós não temos infraestrutura e nós antes de tudo sabemos que temos que ligar as pontas o caminhão tem que ficar nas pontas não é o caminhão que tem que transportar 2 mil 3 mil quilômetros isso é impossível o nosso custo logístico é o mais caro talvez do mundo então a gente perde em competitividade então nós temos que realmente agora investirmos em ferrovia e que o caminhão volte a ser as pontas né aqui em Garapé temos a necessidade né do deputado Ione que realmente viu o Guilherme que isso aconteça o mais rápido possível aqui em Garapé em breve tempo todas as minerações que estão ali elas vão praticamente triplicar a produção como nós vamos fazer vamos botar de novo mais caminhão nós não temos motorista a lei modernizou do caminhão do motorista ele não consegue fazer jornadas e nós nem temos motorista quer dizer temos que fazer os terminais e esses terminais eles têm capacidade de interligar a mineração que aí sim o caminhão pode dobrar de capacidade de tonelagem porque ele não tem como na estrada onde anda o automóvel ele andar com excesso de peso mas ele é capacitado para tracionar com muito mais peso então nós temos que realmente pensar em apoiar o desenvolvimento da ferrovia tivemos um evento agora em que eu tive o prazer de estar com o nosso secretário Pedro Bruno muito competente lá na FIENG onde nós temos aqui os investidores alemães nós precisamos de dinheiro mais barato gente e temos que ter a parceria público-privada nós precisamos de ter um custo mais barato para que a gente possa tornar possíveis os investimentos que precisamos fazer na infraestrutura não é o governo que tem que fazer somos nós empresários nós através da CNT o nosso presidente Wander tem investido no Instituto ITL para modernizar o empresário para levar de novo o empresário para sentar fazer curso a CNT tem levado pelo mundo afora o presidente Wander está voltando agora da Suíça levando os empresários para enxergar o que é logística então o nosso setor está investindo no empresário para que ele tome coragem de investir e que realmente precisamos pacificar esse país e desenvolver a quem interessa a gente ficar tanto tempo atrasado não tem como o doutor Fernando falou isso aqui o João Leite falou isso aqui também quer dizer temos que ter as pontas o caminhão e temos que ter o desenvolvimento da ferrovia é um absurdo nós temos aí 30 mil quilômetros de ferrovia sendo que 25 estão sendo operadas 10 mil foram feitos para o Dom Pedro é um absurdo o negócio desse eu fico tem hora quer dizer nós empresários do caminhão nós queremos que haja essa interligação é necessário nós lá em agora recentemente o grupo Avante viu deputada o grupo Avante que historicamente é transporte ao doviário que é a Transavante que transporta muito aí o CAL transporta também a UNIR que também dedica ao transporte passageiro agora ingressou ali em Barão de Cocais na construção de uma interligação da ferrovia métrica com a ferrovia de banda larga então o que acontece de larga aliás não é banda larga mas ali em em Barão de Cocais aonde embarca 6 milhões de toneladas a ano vai passar a embarcar 19 milhões de toneladas a ano você imagina como é que muda isso em Garapé se a gente tiver lá em Garapé também essa interligação das minerações por dentro ali que agora vai passar a produzir 40 milhões de toneladas em Garapé onde nós vamos botar não tem como conviver com esse caos está certo então assim eu apoio nós empresários do setor estamos aqui dizendo para vocês não tem como caminhão suportável doutor Fernando a gente não tem hoje a gente é uma solução porque não tem outra mas até quando vão ficar assim então precisa muito do Ministério Público para acompanhar esse contrato que agora está firmado nós não queremos nada além do que foi combinado desde o início quando se falou nessa repactuação desse contrato a gente só quer que cumpra o que foi combinado está certo muito obrigado compõe nesse momento a nossa mesa de honra o deputado Antônio Carlos Arantes primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e conosco também o deputado Roberto Andrade neste momento ouviremos a doutora Isabela de Holanda Cavalcante procuradora da República da Procuradoria Regional da República da Sexta Região bom dia a todos é uma honra estar aqui comprando essa mesa com autoridades tão qualificadas cumprimento a todos na pessoa do deputado Ione o Ministério Público Federal tem atuado há vários anos o doutor Fernando me precedeu fazendo tentando fazer a sociedade o poder público compreender a importância das ferrovias para o Brasil e para Minas nesse sábado eu estive na cidade de Moeda e foi minha primeira vez lá e é uma cidade muito bonita mas a população lá é carente é carente de ver a sua estação ferroviária aberta recebendo a comunidade como um ponto de acolhimento um ponto de preservação do patrimônio cultural da sua história um ponto de desenvolvimento econômico então esse momento que vivemos é um momento favorável tanto juridicamente economicamente para o desenvolvimento de Minas para o desenvolvimento ferroviário mas assim eu peço a todos não esqueçamos as pequenas comunidades desses 180 municípios que são cortados por ferrovias e municípios próximos de ferrovias é preciso ouvir as comunidades as comunidades estão carentes de participar de ter o trem como parte da sua vida de ter as suas famílias tendo benefícios também da operação ferroviária e não apenas os ônus que é o que acontece atualmente a gente pode perceber na comunidade de moeda que suporta os ônus da passagem do trem de carga muitas vezes por dia mas não tem ali na ferrovia o seu vínculo de pertencimento com a sua história com a história das suas famílias então é preciso ouvir essas comunidades é preciso fazer o trem beneficiar as pequenas comunidades de Minas Gerais é esse além de todas essas questões que foram debatidas é esse o meu destaque e agradeço a oportunidade ouviremos nesse momento o deputado Roberto Andrade bom dia bom dia a todos cumprimento a presidenta da deputada Eone Pinheiro quero fazer um cumprimento muito especial ao nosso ex-colega nosso eterno colega deputado João Leite cumprimento o nome das autoridades aqui presente secretário Pedro Bruno esse assunto ferrovias iniciou lá atrás uma audiência pública eu e João Leite promovemos aqui na Assembleia sobre ferrovias e dessa audiência surgiu a comissão pré-ferrovias com a saída do João Leite aqui na Assembleia essa comissão não apareceu ninguém com a capacidade a competência dele para encarar a presidência dessa comissão mas é um assunto que veio à tona secretário Pedro Bruno mas que eu fui relatório nos dois nas duas comissões que funcionaram aqui em dois mandatos da comissão pré-ferrovia a deputada a deputada Deônio Pinheiro também fez parte mas nós trabalhamos muito trabalhamos muito aqui nosso meu conterrâneo Fernando Cabral lá de Coimbra de Viçosa Coimbra nossa região lá Fernando Viçosa Coimbra Cajuri nós temos tantas ferrovias nós temos lá trechos que estão muito bem conservados lá está fácil para trabalhar o deputado João Leite me ajudou muito a trabalhar por aquela região mas enfim há muito o que se fazer a questão da multa nós estamos discutindo muito e nós precisamos secretário Pedro Bruno apesar do do governo ele voltando aí nós precisamos viu secretário Pedro Bruno apesar do governo do estado ter nomeado uma pessoa para cuidar desse assunto lá na secretaria de infraestrutura parece só me engano se eu estiver enganado parece que esse cargo foi extinto na última reforma administrativa é que a ferrovia seja cuidada de suma importância pelo nosso desenvolvimento econômico não só turismo existe uma discussão de ferrovia de turismo trem que liga São João del Rey a Tiradentes mas a questão dos transportes as nossas estradas Fernando Cabral as nossas estradas elas não suportam o transporte de minera mas nós precisamos transportar em merda que o prefeito de moeda as nossas estradas não suportam o trecho lá de moeda né prefeito ele passa todo dia lá na 040 aquelas carretas aquelas estradas não suportam mais transporte de minério mas nós precisamos de vender o minério é fonte de renda de receita para o nosso estado para o nosso país então uma estrada realmente não foi feita para transportar mas as coisas parecem que poder público aí eu falo poder público estadual federal municipal não acordou eles deviam aprender mais a ouvir o João Leite nosso líder desse grande movimento para a ferrovia e que a gente faz coro a ele mas não tem realmente a capacidade e o conhecimento aqui a Flávia também representando a FIEMG você podia convencer o nosso presidente Flávio Rosco é encampar também esse projeto da ferrovia falar mas o Flávio tem que realmente saber entender que a ferrovia realmente é importante para o desenvolvimento enfim fica aqui o meu apelo as entidades de classe a FIEMG ao governo do estado ao governo federal todas as partes desenvolvidas que as ferrovias no Brasil nós já tivemos muito mais ferrovia houve um momento em que a indústria automobilística se optou pelo transporte de veículo pelas estradas e houve essa quebra do crescimento das ferrovias e depois de só o sucateamento das nossas ferrovias então fica aqui minha manifestação a importância de ter um trabalho realmente sério pesado em torno de ferrovia e encerrando manifestar mais uma vez a alegria a felicidade encontrar aqui com o meu colega meu amigo deputado João Leite que está fazendo muita falta aqui na Assembleia principalmente nesse tema ferrovia muito obrigado obrigado deputado Roberto Andrade e nesse momento convidamos para sua palavra Vitório Duque Semionato diretor de infraestrutura da FIENG e membro do conselho de infraestrutura representando Flávio Roscoe presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais bom dia bom dia a todos deputado Ione cumprimento em nome do presidente Flávio pela brilhante iniciativa da organização deste evento de suma importância para o desenvolvimento econômico e social do Estado em seu nome cumprimento todas as autoridades aqui presentes demais instituições empresários colegas senhoras e senhores o setor ferroviário a nível mundial para os que conhecem é de uma importância vital nós temos exemplos de grandes países que tem extensão territorial semelhante ao do Brasil Canadá ou Estados Unidos na Europa apesar de extensões territoriais menores a Europa toda é cortada por integração ferroviária temos alguns exemplos também na Rússia e ultimamente na China onde o país nos últimos 25 anos passou por uma integração ferroviária tremenda não sei se vocês sabem na China hoje nós temos só de trem bala em operação cerca de 22 mil quilômetros que foram executados nos últimos 20 anos velocidade máxima permitida 300 quilômetros por hora porque corta muita zona industrial e também zona urbana este o setor ferroviário no Brasil conforme alguns colegas já comentaram anteriormente ele foi esquecido nas últimas décadas vários dos senhores aqui conhecem bem a história da antiga rede ferroviária brasileira do Brasil RFFSA que praticamente a partir da década de 70 80 desapareceu e o país passou a ter um desenvolvimento do modal de transportes rodoviário que hoje responde por cerca de 80% do tráfego de cargas e passageiros no Brasil e na última década com as novas diretrizes de legislação e incentivo à participação da iniciativa privada nós tivemos então as concessões e PPPs que permitiram dar outra dimensão ao transporte e integração ferroviária no Brasil através de várias malhas conhecidas FCA MRS Ferrovia Norte Sul e várias outras que estão em estudo e recentemente já foi comentado aqui o projeto da Short Lines que na nossa avaliação principalmente da FIENG para o Estado de Minas Gerais é extremamente importante porque permite a integração econômica de municípios que tem uma demanda econômica de transporte cargas e escomenda de produtos que também no setor agro já foi comentado e no setor industrial também de alta potencialidade um aspecto importante que a FIENG tem acompanhado e que nós consideramos é a legislação é o direito assegurado o direito bem estabelecido de forma que tanto o poder concedente quanto as empresas que vão participar do projeto tem a segurança devida em relação aos vultosos investimentos que são feitos eu estava conversando com um colega da VLI hoje um quilômetro de ferrovia completo dentro da melhor tecnologia é cerca de 20 milhões por quilômetro correto? ou mais um pouco então a segurança jurídica é fundamental dentro desse processo todo e nós temos exemplos aí de que o setor ferroviário através dessas novas modalidades de participação do setor privado tem sido realmente um sucesso está certo? divide as integrações a dinamização do PIB hoje para vocês terem ideia o transporte ferroviário no Brasil tem uma capacidade de aproximadamente 18% da carga movimentada mas tem crescido substancialmente somente para vocês terem ideia na parte de contêineres o aumento anual tem sido a hora de 23% que mostra que estamos conseguindo gradativamente ter uma participação do setor ferroviário dentro da dinâmica da economia nacional então a gente espera que todo esse trabalho no caso de Minas Gerais em relação a essas diretrizes elas possam ser bem trabalhadas pelo poder concedente como também pelas empresas e motivação para que essa política de integração ferroviária ela seja cada vez melhor e mais eficiente e cabe acrescentar uma coisa muito importante que a FIENG trabalha que é a dinamização e o aproveitamento do melhor da capacidade instalada da indústria mineira nós temos aqui em Minas celeiro de engenharia consultiva e técnica para esse tipo de projeto de ferrovias dos seus pontilhões dos seus túneis dos seus aspectos geotécnicos do melhor nível possível a nível nacional e internacional nós temos a indústria siderúrgica adequada nós temos a única fábrica de locomotivas do Brasil instaladas aqui em Contagem inclusive com fabricação de locomotivas elétricas de última geração que inclusive já está sendo fornecido ao mercado nós temos empresas de construção temos empresas de manutenção temos empresas de acompanhamento com conhecimento de desenvolvimento de software e também de operações então a cadeia produtiva em Minas ela está apta atender da melhor forma toda essa expansão que se deseja para o setor ferroviário no estado e cabe acrescentar o outro aspecto importante que a gente acredita que possa evoluir que é a pluralidade de utilização das linhas no início algumas concessões foram destinadas exclusivamente a transporte minério a transporte específicos de grãos e a pluralidade com respeito a utilização das linhas entendemos que ela é fundamental para que a dinâmica de utilização de toda a cadeia produtiva de produtos de Minas Gerais tanto para o uso doméstico nacional como para exportação isso é muito importante nós temos um exemplo recente da Norte Sul que sai de Goiás e vai até o Tocantins interligada lá na ferrovia da Vale que vai até São Luís onde já o compartilhamento ele está sendo utilizado e foi devidamente identificado no início pela demanda que existe no local ou seja nós temos minérios e temos agro então a FIENG tem acompanhado muito de perto todos esses movimentos no sentido de trazer para Minas uma dinâmica de melhor participação do modal ferroviário no transporte de cargas e de passageiros e logicamente privilegiando a cadeia produtiva que temos em Minas Gerais com a competência devida para isso e como já foi dito aqui anteriormente muito bem colocado as soluções elas são complexas não são simples e o compartilhamento de troca de informações e estabelecimento de diretrizes entre o poder público estabelecido seja a nível federal a nível estadual juntamente com as empresas e as demais instituições reguladoras é fundamental para o sucesso desses projetos então a FIENG está acompanhando muito de perto e a gente espera que isso torne uma realidade e de parte da FIENG podem contar com todo o apoio que for necessário muito obrigado passamos a palavra a Luiz Gustavo Bambini de Assis diretor de relações institucionais da MRS logística SA bom dia a todas e todos saúdo todas as autoridades presentes aqui na pessoa da deputada Ione é sempre importante a presença feminina e a liderança feminina na política que ainda é raro infelizmente deputada agradeço a oportunidade enfim de poder trazer algumas considerações com relação ao nosso contrato de concessão não sem antes lembrar deputada que até algumas brincadeiras no sentido de você deve estar incomodado de estar aqui hoje recebendo cobranças das autoridades públicas eu sempre lembro que a MRS é uma concessão pública é uma empresa privada mas não deixa de ser uma concessão pública de maneira que o debate público ele é sempre salutar inclusive porque grande parte do que foi acordado entre a União e as concessionárias dizem respeito à utilização de autoga que não deixa de ser recurso público algumas questões que eu gostaria apenas de colocar com relação ao nosso plano de investimento enfim é um investimento vultuoso acho que há um espaço e eu escutei atentamente as falas do secretário Leonardo as colocações do secretário de Estado e do diretor da NTT com as pessoas instituições com as quais a gente acaba tendo uma interação muito grande principalmente nesse momento Leonardo de renegociação do contrato assinado em que de qualquer forma nós vamos nos opor a uma discussão sobre o que fazer com esse adicional de vantajosidade que eventualmente venha a ser pago com as concessões então estamos abertos a pensar planos para o Estado de Minas Gerais assim como nos 20 primeiros anos 30 primeiros anos da concessão também estivemos aqui investimos muito gostaria de ressaltar a deputada e demais presentes que a grande parte do plano uma parte significativa do plano de repactuação diz respeito a aquisição de material rodante que será feita integralmente daquilo que não for um material que não existe no Brasil vagões e locomotivas feitas no Estado de Minas Gerais impulsionando a economia do Estado e eu acho que isso tem uma importância também que precisa ser ressaltada e lembrada nesse momento acho que dos investimentos que nós temos é claro que é colocado aqui de uma forma bastante assertiva a discussão do percentual mas uma coisa importante dizer 100% dos investimentos feitos pela MRS na repactuação estão na sua própria malha seja em Minas em São Paulo ou Rio e muitos deles dizem respeito a uma integração e eu não tiro a razão da discussão e a legitimidade da discussão mas uma integração entre terminais intermodais de carga principalmente da questão do contêiner que virou uma obrigação contratual da MRS aumentar em 7 vezes o seu volume de contêiner então muitas vezes obras que são feitas no Rio ou em São Paulo também trarão impactos positivos no que diz respeito a circulação dos trens e a capacidade de nós angariarmos essa carga que hoje está no caminhão como tanto foi aqui colocado para que ela possa vir para o trem e além do volume do minério a gente possa também cumprir como obrigação contratual de exponencialmente aumentar em 7 vezes o volume principalmente da carga contêinerizada acreditamos que isso é possível com uma integração logística entre terminais intermodais e assumo aqui secretário Pedro o compromisso de que ainda que haja uma discussão com relação a Egarapé a MRS será partícipe seja no modelo de autorização ou no modelo de concessão da solução logística não só do terminal como de outros terminais que possam vir a ocorrer ou a serem construídos em Minas Gerais para dar conta de um volume de um crescimento exponencial do volume de contêineres da carga contêinerizada que é uma obrigação contratual a gente não fará nada mais do que aquilo que pactuamos com o governo federal no que se refere a uma obrigação contratual e faremos isso também secretário no processo de repactuação esse olhar cuidadoso para que o recurso público e fica aí meu pedido para que a gente pense que esse recurso do adicional de vantajosidade primeiro que na nossa conta não se transforme em novas obras e sim em recursos públicos para que eles possam ser destinados para as obras de interesse do estado ou do interesse da união com os estados e claro evidentemente também respeitando a vontade dos prefeitos e dos municípios quero ser breve deputada porque sei que outras falas virão agradeço a oportunidade de expor o nosso ponto de vista e me coloco inteiramente à disposição para as perguntas que virão muito obrigado passamos a palavra para Fernando Schneider Kunsch gerente institucional da VLI Logística muito boa tarde a todos passou de meio dia uma saudação especial pela iniciativa deputada Ione Pinheiro importante momento para uma discussão tão necessária para o estado de Minas e para o Brasil e a VLI se sente honrada de poder de alguma maneira contribuir e participar deste momento saudar o deputado Antônio Carlos Arantes e os demais componentes da mesa Leonardo da SNTF Guilherme da NTT e os demais satisfação muito grande estar aqui com vocês e também três cumprimentos especiais o ex-deputado João Leite referência para todos nós eu sou um capixaba mineiro e cheguei em Minas Gerais para atuar hoje como gerente de relações institucionais da VLI para o corredor centro-leste englobando além do Espírito Santo e Goiás principalmente o estado de Minas Gerais e o deputado João Leite tem sido um exemplo e aqui fica muito claro para a gente o respeito que ele tem da sociedade mineira em relação ao seu papel sem falar na questão da bela passagem pelo Galo que é outro time que estão tentando me convencer também aí eu fico naquela dúvida político cruzeiro Galo mas também a saudação ao ex-secretário de transporte do Rio de Janeiro Delmo Pinho também uma autoridade no setor de logística nacional e um reconhecimento muito especial à sociedade civil organizada na pessoa do André Tenuta combativo junto com seus companheiros em prol do resgate principalmente e também do incremento da indústria e do setor ferroviário em Minas Gerais Bom, a VLI é a empresa que detém essa concessão da Ferrovia Centro-Atlântica e tem muito orgulho disso de ter grande parte da sua malha em Minas Gerais se encontra no processo importante de discussão da renovação antecipada do seu contrato que vence já em 2026 então está muito próximo essas tratativas vêm acontecendo em ritmo acelerado com o governo federal através do Ministério dos Transportes e da NTT os colegas de Brasília a diretoria da VRI muito empenhada nessas tratativas e há uma expectativa muito grande de que o processo ande afinal de contas já foi dito aqui é a bola da vez a concessão da FCA e a gente fica muito feliz que agora temos as novas diretrizes publicadas em portaria lançada recentemente pelo ministro Renan Filho e agora sim nós temos e consideramos ter todas as condições iniciativas como essa deputada Ione são um treino uma oportunidade de vislumbrarmos uma audiência pública que tem a chance de ser realizada aqui em Minas Gerais em que a sociedade mineira efetivamente vai poder se pronunciar apresentar todos os seus pleitos a partir do que for apresentado pela NTT como proposta e a gente fica muito nessa expectativa de que o processo ande que eu acho e a gente acha na VL que ninguém ganha com a não renovação da FCA então é a oportunidade que a empresa tem de antecipar investimentos necessários a gente reconhece algumas deficiências uma ferrovia centenária histórica mas a gente não está longe de Minas Gerais pelo contrário nosso trem passa e com muito orgulho passa com força em Minas Gerais representando um papel importante para setores estratégicos para o Estado são perto de 40 milhões de toneladas que tem origem ou destino Minas Gerais isso dados atualizados para o setor de siderurgia com clientes importantes como a Usiminas como a CelorMittal como tantos outros nesse setor a gente também tem um papel importante no setor do agronegócio escoando grãos através dos portos de Vitória e de São Paulo temos a importação do fertilizante fertilizante que chega por Vitória e vai até Araguari para abastecer o agronegócio de Minas e de Goiás isso é motivo de muito orgulho fertilizante chegando por Uberaba ou seja mantendo o fluxo de ida e volta que é a logística perfeita funcionando o trem ir cheio e voltar cheio então a gente tem muito orgulho a preservação da memória recentemente inauguramos duas estações da memória em São João do El Rey e Tiradentes assinamos um contrato para recuperação do casarão ali do antigo prédio da RFFSA sede da VLI aqui na floresta então a gente tem muito orgulho dessa presença em Minas a gente acha que a FCA é uma ferrovia dos mineiros como a MRSE e aqui uma saudação também ao Bambini e ao Carrato então para como primeira participação aqui é dizer dessa importância desse modal e da presença da VLI em Minas Gerais e mais uma vez dizer da nossa grande expectativa de que o processo ande tenhamos as audiências públicas a sociedade mineira e de outros estados se pronuncie e o governo federal temos certeza que terá a melhor decisão da destinação desses recursos porque a gente quer continuar contribuindo para o desenvolvimento da indústria ferroviária brasileira do setor ferroviário brasileiro e principalmente levar riquezas e trazer riquezas para o desenvolvimento que o Estado de Minas Gerais e o país merecem muito obrigado ouviremos agora o senhor Divino Passos presidente da multimodal Caravelas Bahia boa tarde a todos não é a minha presença de fala que não estava nem prevista mas eu agradeço a todos a presença cumprimento a ONI dinheiro pela organização desse evento e quero colocar aqui que a MTC está disposta a fazer tudo que tem feito para desenvolver e honestamente eu não sou bom de conversa eu gosto mais de agir por trás das câmaras mas agradeço a todos e contamos com a colaboração dessa casa dos deputados e também das autoridades no sentido de prestigiar o desenvolvimento do norte de Minas muito obrigado a todos e obrigado pela atenção e na próxima vez eu perco meu falador teremos agora a fala do primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Antônio Carlos Arantes gostaria de cumprimentar nossa querida amiga deputada Ione Pinheiro e cumprimentar deputada Ione pela iniciativa teve a disposição de continuar com essa bandeira bastante empunhada em pé mesmo aí levantada pelo deputado João Leite nosso grande amigo que fez um belíssimo trabalho pois foi através do deputado João Leite que este assunto tão importante para o estado de Minas Gerais e para o Brasil ele veio e tornou vivo vivo e aí nós vendo ações muito concretas e positivas como esta aí da repactuação queria cumprimentar também o nosso secretário Pedro Bruno toda a sua equipe também que tem feito um belíssimo trabalho junto ao governador Romeu Zema que é um governo que realmente combate e corrige as injustiças e essa repactuação é uma forma disso então a gente quando tem o governo Zema com sua equipe à frente de projetos como esse nós acreditamos e temos certeza que o Minas ganhará muito eu não posso deixar de cumprimentar também aqui o deputado Roberto Andrade que também junto com a Ione tem continuado esta luta aí na defesa das nossas ferrovias mineiras enfim cumprimentar todos os convidados que estão aqui presentes e os participantes e sendo bastante rápido são assuntos interesses grandes para o Estado e que a gente até não consegue muitas vezes entender se isso dá tão certo no mundo se é o transporte talvez mais praticado no mundo e que Minas e o Brasil tem ficado para trás e óbvio que tantas e tantas rodovias que já foram implantadas no passado que foram desativadas inclusive da nossa região e nós podemos falar da importância de uma ferrovia que é aquela de Varginha aí na região de Três Pontas Marcelo e Luizinho que eu cumprimento também vocês estão aqui presentes significa que estão vivos nessa discussão junto com o Norinho que é lá da cidade de Varginha representando o nosso competente prefeito verde onde eu tive uma reunião não faz muito tempo com o pessoal do Porto Ciclo e essa discussão da rodovia que liga lá de Varginha até o Rio de Janeiro lá com o Cleber Paiva ele me procurou no meu gabinete para nós tomar frente eu falei já tem alguém que está na frente que tem mais competência do que eu quero ser seu parceiro que é o João Leite ele foi até o João Leite e esse assunto voltou com força então lutamos muito por esta para que esta ferrovia possa realmente fortalecer cada dia mais e transportar principalmente o nosso café porque o café do Brasil praticamente passa por Varginha é onde já saem nos contêiner para a Europa para a Ásia para todo o lado do mundo Estados Unidos principalmente também e também ontem não podemos deixar de lembrar que ontem foi lançado também através da iniciativa privada uma proposta diretamente de construir uma nova ferrovia com dinheiro de fundos e de investidores que seria a rodovia a ferrovia Aves-São Paulo e Neve que pegaria no Rio de Janeiro viria na região de Conceição do Mato Dentro depois Sete Vagoas e depois Vigando até Anapos em Goiás seria uma ferrovia importantíssima principalmente para o agro ou seja ideias iniciativas discussões e necessidades e o estado onde está o governo Zema eu acredito e onde está essas lideranças e a Assembleia a Casa do Povo está aqui para ser o espaço para discutir e para avançar juntos contem conosco muito obrigado Muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes nesse momento daremos espaço para aqueles que se inscreveram para se manifestar solicitamos a compreensão de que o façam no período de dois a três minutos dispensando a formalidade das saudações pessoais portanto para suas considerações convidamos nesse momento o prefeito da cidade de Moeda Dércio Lapa Boa tarde a todos agradeço o convite da deputada deputada muito obrigado é uma causa muito importante nós temos nossa situação lá da MRS temos também nosso trevo da 040 que é um problema muito grave que nós temos em Moeda agradeço a doutora que esteve lá em Moeda só que eu não tive a oportunidade de conversar e de conhecer mas a gente podemos conversar depois então Moeda nós vivemos muita dificuldade eu acho também que a MRS é uma parceira do município nós somos hoje um município bem dizer pobre que não tem arrecadação mas a MRS sempre é parceira com a gente arrumando recursos para Moeda fazendo uma parceria com a gente então mas também tem muitas coisas que a gente tem que cobrar sim então é muito importante essa reunião o pessoal da MRS está aqui a Rosa o Carrado está aqui que já visitou Moeda várias vezes aproveitando não é o momento mas a gente está com o recurso que a MRS passou para a gente para restaurar aquela aquela estação lá que é o sonho do povo de Moeda é restaurar nós estamos com esse recurso lá esse recurso foi enviado pelo governo federal e agora nós estamos com a uma burocracia para conseguir uma doença do IPHAN eu aproveito aqui para pedir aí os deputados quem puder ajudar a gente chegar para conseguir que libere esse recurso o dinheiro está na conta o povo está cobrando a obra foi anunciada só que a gente não consegue pegar esse recurso muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde para todos obrigado prefeito passamos a palavra ao prefeito de piedade dos gerais Daniel Maurício Reis boa tarde a todos obrigado deputada Ione por nos oportunar estar aqui defendendo o interesse dos nossos munícipes eu endosso reforço venho aqui somar pelos interesses da redistribuição dos recursos repactuação mas como presidente da associação de 14 municípios da região nossa da Ameco do Médio Centro-Oeste eu venho aqui representar também esses municípios e o que nos sufoca nesse momento além do principal assunto em pauta que a deputada teve a bondade a cortesia o espírito público de nos proporcionar essa oportunidade aqui é a questão do trevo na 040 de quem sai de Bonfim Piedado Gerais quem sai de Belo Vale sentido a Belo Horizonte que é um caminho mais perto para nós em média em torno de 20 quilômetros da capital e a população ali residente a população de em torno de 30 mil habitantes somando a população dessas quatro cidades ali que direcionam diretamente ali sendo que nos finais de semana nos feriados isso triplica nós estamos muito perto da metropolitana e vem muita gente sitiante muita gente que tem interesse que tem interesse econômico sociais ali e gente é risco de vida é risco de vida quando a representante doutora Isabel do Ministério Público veio falar do sufoco de moeda que tem hoje uma sobrecarga na rodovia que não beneficia a população doutora Isabel não é só o sufoco da ferrovia é o sufoco da rodovia que nós estamos estrangulados se por um lado historicamente essa rodovia fez o progresso de toda a região há décadas atrás e hoje se torna sufoco a rodovia também é sufoco veja bem que nós quando chegamos ali para entrar na 040 no sentido de Belo Horizonte expomos a vida de inúmeras pessoas que vão em Belo Horizonte cuidar de saúde cuidar de educação cuidar de interesse econômico e está sendo risco de vida risco de vida não só da população que reside ali mas dos carros que passam para lá e para cá a todo minuto tem um carro ali no entroncamento para entrar na 040 no sentido de Belo Horizonte e são inúmeros ônibus carretas veículos pequenos que passam para lá e para cá que não são da região então expõe não só o pessoal da região mas gente de toda Minas Gerais e quem sabe de todo Brasil eu suponho que ali residentes 30 mil habitantes indiretamente pelos finais de semana mais de 100 mil habitantes quando considera quem transita na 040 chega ali a mais de um milhão de habitantes por mês então isso é um pedido secretário de socorro secretário dos transportes do Ministério dos Transportes de socorro porque está faltando sensibilidade uma obra relativamente de um custo baixo em torno de uns 60 70 milhões que a Herculana e a Gerdau já propôs a pagar a obra não está pedindo dinheiro do governo não projeto já está aprovado no DE já está aprovado no DENIT já está aprovado para tudo está faltando sensibilidade burocrática eles falam assim faz porque o dinheiro já está reservado muito obrigado obrigado solicitamos a compreensão no sentido de que respeitem o tempo limite de 3 minutos para suas considerações ouviremos agora o prefeito de Sarzedo senhor Marcelo Pinheiro boa tarde a todos cumprimento toda a mesa na pessoa da deputada Ione Pinheiro parabéns pela sua luta já participei de outras audiências queria só lembrar aqui que foi discutido muito a questão econômica e é muito importante Sarzedo tem dois terminais que economicamente é muito importante acho que foi pouco discutido aqui a questão do transporte passageiro se há a possibilidade de fazer a revisão na concessão pense com carinho na questão do transporte de passageiro eu nasci beirando uma ferrovia cresci beirando uma ferrovia embora beirando uma ferrovia lá em Sarzedo eu me lembro muito do transporte passageiro o Veracruz que saia de Belo Horizonte no sentido do Rio de Janeiro o subúrbio as pessoas são fanáticas com isso e isso faz muita falta para o ego das pessoas para o bem para a mobilidade e o Brasil infelizmente é um país que em vez dele em algum sentido em vez dele progredir na questão da ferrovia ele regrediu imagina essa ferrovia chegou em Sarzedo em 1919 não houve progresso nenhum então assim a questão da economia é super importante é fundamental mas olha também a questão do transporte passageiro que é uma luta do João Leite da Ione há anos e meio lutando queria aqui parabenizar o Bruno secretário do Governador por essa ideia de abrir uma conta abra a conta Minas a conta que nós temos direito nela coloca esse dinheiro lá da concessão porque se cair no caixa no tesouro aí é outra luta é uma briga por ser trazido de volta ao Minas Gerais ele não vem não é muito difícil vir então abra essa conta dessa concessão para Minas Gerais e pedir à MRS que seja mais parceira eu sei que já é parceira mas seja mais esteja mais presente nos municípios onde tem esse conflito da ferrovia e Sarzedo é um desses locais que tem muito conflito muita dificuldade às vezes na questão da mobilidade obrigado mais uma vez parabéns Iônio por essa iniciativa ouviremos o prefeito de Mário Campos Anderson Alves uma boa tarde a todos e a todas quero aqui parabenizar a nossa deputada Iônio Pinheiro por essa iniciativa viu deputado a gente fica muito feliz e honrado por mais uma vez de defender essas causas dos nossos municípios bem falado aqui nosso prefeito Marcelo do trem de Minas eu lembro em 2006 era pauta e até hoje e até hoje nada saiu do papel quero dizer aqui também ao Sérgio Carrata aqui que também que sempre a gente tem conversa sobre a MRS que as nossas demandas são demais mas infelizmente viu o Carrata nada é atendido no nosso município de Mário Campos a gente fica triste quando a gente liga e só manda manda os funcionários conversa bonita para lá conversa bonita para cá mas na hora de agir nada nós temos a MG 040 que corta com a MG 155 deputado que lá é a estrada da morte hoje então nós precisamos imediatamente que seja duplicada que lá MG 155 gente onde eu estou no meio de Sarzedo estou no meio de Brumadim então o tráfico de carretas de que transporta minério de ferro é demais eu tenho uma empresa dentro do meu município dentro do município de Brumadim que passa só uma empresa por dia eles dão 400 viagens por dia fora as carretas então vocês imaginam o que é isso passando dentro do município de Mário Campos menos de 20 mil habitantes a gente vive com um fundo de participação lá é conhecido como Cinturão Verde Otalice e o cinturão lá vai se acabando o povo não está tendo com essa tragédia da Vale as coisas otalices lá vai se acabando então deputado quero me agradecer essa atenção de você deputado que tem nos ajudado muito o deputado Pinheirinho que tem nos honrado então a gente é muito agradecido pelo companheirismo de você deputado e também nós temos lá duas obras grandes que poderiam já ter sido feitas que são dois viadutos que deu os de 2013 2016 que era para ter saído do papel mas até hoje eles estão falando ano que vem vai iniciar a obra é um ano de obra mas será que vai sair mesmo? se esses viadutos realmente saírem vai desafogar o nosso centro da cidade onde vai cortar o trânsito das carreiras então quero merecer essa atenção deputado da senhora do Ministério Público que nos ajude muito obrigado a cada um de vocês e os nossos colegas prefeitos aqui que estão aqui hoje muito obrigado passamos a palavra ao prefeito de Três Pontas Marcelo Chaves Boa tarde a todos eu queria agradecer a oportunidade para benizar a deputada e reforçar aqui um pleito que é do município de Três Pontas onde nós tínhamos essa ferrovia ela já foi dita aqui pelo deputado do Carlos Arantes ela passa por Varginha Lavras a ideia é sair Angra dos Reis no Porto o que dá uma economia muito grande nós já tivemos alguns estudos em relação ao Porto Seco o transporte de café nós temos lá a segunda maior cooperativa de café do Brasil além de muita produção no agronegócio e como foi dito aqui a importância da otimização por exemplo do trem ir cheio e voltar cheio então nós temos café para levar e adubo para trazer isso é muito importante para a nossa região nós temos na nossa imagem da nossa serra de Três Pontas um trenzinho de ferro símbolo da nossa cidade tem a música do Milton Nascimento que é de lá então nosso deputado Marenrique Caixa também que está dando todo o apoio deputado Ione aí para vocês e outros aí quero agradecer acho muito importante essa interligação aí essa soma de esforço entre município estado e união para que a gente consiga isso realmente é muito importante e eu espero que dessa vez a coisa aconteça muito obrigado uma boa tarde a todos obrigado passamos a palavra ao prefeito de Igarapé Arnaldo de Oliveira Chaves boa tarde a todas e a todos quero aqui parabenizar Ione agradecer por estar levantando esse assunto que é tão caro para nós Igarapé e região mas eu saio um pouco mais aliviado aqui hoje até por conta acho que todos reconhecem a importância do terminal de Igarapé governo de estado a assembleia legislativa a própria MRS e eu levo essa notícia para a comunidade que tem ficado tão ansiosa até mesmo por conta das ações que de prática ainda não tem acontecido e eles têm cobrado muito principalmente aquelas pessoas que vivem sob as áreas de influência porque estão ali sem saber o que fazem eles precisam de uma reforma de casa não vai fazer porque o terminal está chegando então mas eu levo essa notícia que nos deixa lá muito felizes que esse projeto realmente ele tem essa importância e que todos reconhecem e que ele vai acontecer obrigado mais a Vigione ter ele e o João Leite também deixar um abraço porque é um é um companheiro de Igarapé antigo não é João mas agradeço então a todos e um abraço a todos aqui obrigado está conosco também o prefeito do município de Caravelas do estado da Bahia passamos a palavra a Silvio Ramalho da Silva primeiro bom dia a todos obrigado pela oportunidade de estar falando aqui muito obrigado nossa deputada Ana Pinheiro que realmente assume esse papel que é uma caminhada longa que nós já vemos não é João Leite de muitos e muitos anos graças a Deus tem avançado bastante e eu acredito nós estamos falando aqui de extinção de ampliação das ferrovias a nossa foi extinta em 1966 a antiga Bahia Minas pelo tempo poucos aqui lembram então tem bastante tempo que nós estamos na na esperança que dia voltar então deputado João Leite ex-deputado João Leite que sempre tem nos ajudado e ajudou muito e essa empresa que está hoje à frente a MTC eu tenho certeza que vai trazer de volta o sorriso daquela da nossa comunidade da nossa região principalmente de Caravelas onde nós estamos como João Leite falou estamos preparados para receber o início das obras com o nosso nosso porto nosso aeroporto que é em X como fez a apresentação aí feito pela segunda guerra mundial pelos americanos e eu tenho certeza que agora com esses recursos que Minas Gerais vai agregar que vai voltar a agregar na ampliação das ferrovias não vão ser preteados na nossa região no nosso extremo sul e na nossa Caravelas um abraço a todos e fiquem com Deus Obrigado passamos a palavra ao assessor da Transcom da Prefeitura de Contagem Marco Antônio Silveira Boa tarde a todos a minha manifestação aqui primeiro parabenizar pelo evento e defender a questão do transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte a Prefeitura de Contagem através da Prefeita Marília Campos que foi parceira do deputado João Leite aqui enquanto deputada vem defendendo e lutando em parceria com a CEINF e com o Governo Federal por dois grandes projetos um é o trem de passageiros ou trem de subúrbio resgatando a linha que liga Betim Contagem a Belo Horizonte que é possível de ser ativada relativamente de forma simples a um custo baixo utilizando compartilhamento da linha de carga que hoje existe e já opera na região e a segunda questão não em ordem de prioridade o outro tema é a expansão do metrô de Belo Horizonte até a região do Beatriz na confluência da Avenida João César de Oliveira com a Via Expressa que trará uma integração com o sistema de mobilidade por onde está sendo implantado na cidade e potencializará toda a ligação de passageiros dentro de Contagem em relação a Belo Horizonte em relação a Betim e isso esses dois projetos com certeza aliviarão o tráfego na chegada na ligação de Betim com Belo Horizonte que praticamente impede o deslocamento de passageiros a um custo razoável e a um tempo razoável então queria que em nome da prefeita Marília Campos fazer esse registro e pedir o apoio da CEN Infra da Comissão de Transporte da Assembleia no sentido de potencializar isso é possível é relativamente barato e as coisas podem caminhar para melhorar a mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte muito obrigado ouviremos agora o senhor Delmo Pinho ex-secretário de transportes do estado do Rio de Janeiro boa tarde eu sou do Rio de Janeiro eu não vou dizer que estou com inveja porque eu estou muito impressionado com esse esforço que está sendo feito aqui no estado de Minas Gerais e vou evidentemente hoje mesmo eu vou ligar para alguns deputados da nossa bancada e falar vocês não conseguem nem copiar se não houver esse debate não há condição da coisa progredir então eu quero primeiro manifestar a minha satisfação pelo fato do Ministério dos Transportes ter tido a coragem de rever os contratos de concessão que tinham sido recém renovados eu estive aqui na época com o deputado João Leite teve uma audiência pública antes da Covid um pouquinho sobre a renovação da Vitória Minas e era uma audiência pública da NTT e nós fizemos umas contas lá no Rio de Janeiro e o valor da outorga de Carajás e Vitória Minas tinha que ter no mínimo 13 bilhões de reais daquela época para ser barato então acho que em bom momento a gente tem sempre condição de rever as coisas e vocês estão viu Leonardo parabéns por terem tido o discernimento num debate civilizado de mostrar que a coisa não podia ser do jeito que estava bom esses recursos da ordem de 20 bilhões ou mais dessas repactuações que o Bambini vai sofrer um pouquinho mas ele está contente porque ele sabe que o pessoal de Minas do Rio e de São Paulo vão agradecer pelo empenho até porque quanto mais investir no sistema mais eles no final das contas vão poder ter de rentabilidade mas esse recurso naturalmente pela dimensão é para obras grandes para grandes corredores mas nós temos um outro recurso que é das linhas de bitola métrica que foram abandonadas no Rio de Janeiro nós temos um caso muito triste eu tenho grandes amigos na FCA mas não posso deixar de dizer do abandono que a FCA fez com as linhas do Rio de Janeiro em 1996 quando isso foi concessionado eram 860 quilômetros de linhas de bitola métrica na mão da FCA algumas não estavam funcionando e outras estavam hoje na renovação discute-se 40 quilômetros eles perderam 95% da malha que foi entregue a eles no Rio de Janeiro e tem de haver da própria empresa uma compreensão disso e dos seus acionistas seja Vale do Rio Doce seja Mitisul e sejam outros tem que haver um compromisso que o passado não pode ser simplesmente esquecido então nós vamos procurar sempre de forma cooperativa trabalhar para que a coisa avance mas o fato é o seguinte existem nesse conjunto de linhas entre Minas e o Rio de Janeiro e é bom dizer o seguinte olha só é bom para o Rio de Janeiro se for muito bom para Minas porque a carga está aqui nós temos os portos mas a carga está aqui então nós temos entre essas linhas um corredor que pode ser reativado que foi dito aqui anteriormente pelo prefeito eu já estou acabando só um segundinho por favor que é o corredor entre Varginha Lavras Barra Mansa Angra dos Reis é um corredor de importação para um dos melhores negócios que sempre foi da história do Brasil que é o café que o sul de Minas é o grande produtor e comercializador e pode ter um corredor que vai ajudar muito no trato como o prefeito falou da descida do café para mercados especiais a subida do adubo químico retirando esse tipo de carga de outras linhas ferroviárias ou mesmo rodoviárias para uma coisa muito mais direcionada reativar um corredor antigo é muito mais barato muito mais rápido e muito mais simples do que fazer uma ferrovia nova então nós estamos falando de um projeto o corredor o trecho entre Lavras e Varginha ele tem 130 km de extensão ele tem alguns trechos que tem que ter algum reparo de traçado mas de maneira geral ele é totalmente reaproveitado a mesma coisa em termos de Barra Mansa e Angra e são projetos simples aonde é preciso lembrar o seguinte a NTT em 2021 viu Guilherme em 2021 a NTT fez uma deliberação muito vamos dizer assim trabalhado esse assunto pelo Ministério Público Federal o doutor Fernando na época eu tive aqui algumas vezes com o senhor e foi determinado que o trecho entre Lavras e Varginha tinha que ser recuperado e o prazo já acabou acabou em fevereiro de 2024 30 meses agora como é que a gente vai renovar uma concessão se um compromisso uma deliberação uma determinação do poder concedente não foi sequer vista simplesmente a FCA não fez nada nesse trecho o trecho era para estar entregue agora em fevereiro então eu eu sei que é uma situação embaraçosa e eu acho que isso tem de haver uma demonstração da própria FCA dela assumir o compromisso público de recuperar porque senão não dá para renovar como é que você vai fazer uma regra que o governo determina uma coisa num contrato de concessão que é do governo e o concessionário não cumpre tem que cumprir então nós temos que apoiar o governo a NTT o Ministério dos Transportes que essa cobrança tem que se transformar numa realidade de execução o trecho seguinte que é o trecho de Barra Mansa para Angra nós temos tido uma série de reuniões com o Ministério e os estudos estão bem avançados o Banco Interamericano tem ajudado muito o projeto é tão interessante que o Banco Interamericano em parceria com o Ministério do Transporte está detalhando essa questão porque esse pode ser esses dois corredores os dois primeiros corredores de short line do Brasil então nós estamos diante da oportunidade de conseguir fazer uma coisa para ser inaugurada em dois, três anos porque é muito fácil recuperar um trecho antigo agora tem que haver um compromisso de fato da empresa que a lei tem que ser cumprida não pode a DNTT deliberar determinar e a empresa simplesmente não está executando então eu peço que os dirigentes da FCA para concluir pois não que eles vejam esse assunto com muita rapidez porque senão vai complicar a vida desse projeto maravilhoso muito obrigado muito obrigado senhor Delmo Pinho ouviremos agora a consideração do senhor Nelson Dantas presidente da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira de Engenharia está conosco bom então passamos a palavra para Roberto Williams representante da direção do Instituto de Qualidade Ferroviária primeiro a todos boa tarde eu primeiro quero parabenizar nosso deputado porque eu estou junto com nosso deputado João Leite há muitos anos com nosso Gerson Aires chanceler da Ferrovia e essa audiência é um marco histórico de uma virada que a gente estava esperando há muito tempo para tratar a questão da Ferrovia num estado que não só tem a maior malha mas que hoje só dá notícia de retração de malha que essa é a contradição mas tem um outro ponto importante que deve ser mencionado aqui que é a área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que o Guilherme falou bem e aí eu lembro que essa casa votou dois projetos de lei uma do deputado Roberto Andrade e a outra do deputado João Leite para criar o núcleo de desenvolvimento ferroviário do estado de Minas Gerais eram três instituições o FV e FET Santos Dumont e São José São João Del Rey hoje tem o FMG tem o MMG tem todas essas instituições é hoje a maior rede de pesquisa e aí orgulho mineiro de voltado para o desenho ferroviário fotovoltaico hidrogênio verde March Line na área de sistema e no entanto a gente não tem nenhum aporte apresentamos dois projetos de lei para casa e aí deputado eu vamos procurar para a gente poder fortalecer já que o Instituto de Qualidade Ferroviária que envolve todo o setor empresarial tanto a NTF carga que poderia estar convidado aqui a NP Trilhos que é responsável de passageiros e a BFE que é a Associação Brasileira da Indústria vetores importantes para ajudar essa retomada mineira do setor ferroviário para esse processo e aí eu digo nós vamos estamos estruturando no Instituto ensaio e teste para todos os projetos de OPEX e no sentido de poder adequar as energias e reuniões no sentido técnico e coisas da empresa estamos fazendo um projeto com a Supervi Marchline estamos discutindo com a MRS hidrogênio verde e isso tem que estar nessa casa tem que estar presente nessa casa e a gente também podemos contribuir nas pesquisas porque estamos abrindo a primeira startup ferroviária em tecnologia conectando as três universidades com software para desenvolver e interagir com as demais instituições no desenvolvimento de menos e aí tem no artigo 5 da lei 14.273 e o fundo que foi bem mencionado e aí eu gostaria de colocar uma questão importante na vida no parlamento e aqui é um poder eu permito concluir é um poder retomando isso é o melhor celeiro à luz do regimento da lei 24.313 do regimento dessa casa construir uma comissão de acompanhamento a partir dessa audiência envolvendo o Ministério Público envolvendo o Ministério de Transporte envolvendo a Secretaria de Infraestrutura para a gente poder confluir e acompanhar o processo porque o mais importante da audiência não é o que foi falado é o que nós poderíamos fazer efetivamente para mudar essa paisagem que Minas não merece e aí para concluir secretário Pedro eu só vou te pedir para prorrogar um pouco mais os prazos para a gente poder empoderar todo o movimento ferroviário que são os projetos para alimentar os peltes para que aí o governo fique empoderado o parlamento como mediador e a gente articular junto ao Ministério para a gente resolver essas questões então eu digo que nós e aí eu digo porque eu sou mineiro que abraçou no coração Minas Gerais já estamos morando aqui há cinco anos de que se a gente não meter a mão na massa não transformar pensamento em ação e ação pensando mas agindo a gente pode matar essa audiência em vez de ser uma felicidade pode ser um tiro na culatra e eu sei pela sua guerra deputado e aí permita tá deputado João Leite ela passa o balde bastão para a deputada Ione para ela ser a nossa presidente tocar esse processo que tanto estamos precisando gratidão obrigado senhor Roberto e agora ouviremos o diretor da ONG TREM senhor André Tenuta por favor respeitando o limite de três minutos para as considerações inicialmente eu queria congratular a deputada Ione pela iniciativa extremamente importante que a gente retomar esse debate de ferrovia nessa casa que foi interrompido com a saída do deputado João Leite que agora retomamos bom eu eu tive numa reunião em janeiro desse ano no ministério de transporte o secretário Leonardo estava presente eu não sei se ele lembra da minha figura mas eu fiquei muito entusiasmado com ele porque naquele momento o que a gente entendia que era a orientação da secretaria era as short lines que significaria o que? o aproveitamento de 17 mil quilômetros de linhas prontas que estão pelo Brasil afora ou completamente abandonadas ou subutilizadas e que nós corremos o risco de perder e que na minha visão não existe o menor sentido em falar em construir um quilômetro de ferrovia se você permite tranquilamente perder 17 mil que estão prontas que lógica existiria nisso a prioridade devia ser como eu entendia naquele momento que o ministério estaria dando toda a prioridade no salvamento do que está pronto está abandonado está subutilizado que é onde que é o que vai permitir a capilaridade que o doutor Fernando se referiu o atendimento às comunidades que a outra procuradora Isabela também se referiu porque são essas operações short lines que vão atender o brasileiro comum e suas cargas não são as grandes concessionárias nunca foram em país nenhum do mundo é na Alemanha por exemplo você tem cinco grandes operadoras que fazem os principais os principais trajetos mas você tem 452 operadores pequenos fazendo os pequenos trajetos e aí que está a capilaridade a capilaridade está nisso nos pequenos operadores nas short lines então se a ferrovia é para chegar ao brasileiro se é para chegar lá em Sars se ela é para chegar em qualquer dessas comunidades que os prefeitos aqui se referiram estiveram aqui falando vai ser com pequenos operadores vai ser com as short lines vai ser na retomada do que está pronto está perdido e está sendo abandonado então no Rio de Janeiro como o secretário Delmo se referiu é um absurdo 800 quilômetros 840 quilômetros de linhas prontas que estavam funcionando que foram entregues a FCA que estão sendo perdidos e agora se fala de construir uma nova ferrovia para ligar Rio de Janeiro a Vitória sendo que essa que está pronta está abandonada e ninguém fala nela é incompreensível então eu fiquei preocupado quando o secretário falou em corredores bom corredores é o que nós estamos vivendo nesse momento só sobraram corredores né e se a gente for pegar esse dinheiro das autorgas e fazer mais corredores o brasileiro vai continuar aligiado da ferrovia porque corredores como estão implantados hoje no Brasil eles aligiaram a população ninguém ninguém tem acesso nem o brasileiro como passageiro nem as suas cargas é só minério e a gente se pergunta bom se você vai na Europa por exemplo cada cada cidadezinha tem lá sua ferrovia será que tem minério em cada cidadezinha na Europa não tem então é uma falácia dizer que ferrovia só se sustenta com minério com soja não é verdade simplesmente não é verdade não tem lógica não tem sustentação se você for olhar o mundo afora né então nós temos que parar de olhar corredores e olhar para o brasileiro para as cidades para esses prefeitos que vieram aqui não é isso eu eu fiquei entusiasmado naquele momento imaginando que bom nós vamos ter short lines então vamos fazer pequenos projetos porque os projetos short lines para aproveitamento de linha são pequenos são baratos são rápidos é questão de meses meses em meses você já está com alguma coisa rodando atendendo a população não é nada que leva 10 anos 15 anos 20 anos com problemas seríssimos de licenciamento ambiental isso e aquilo que travam tudo e não acontece nada não é então aí nós nos animamos por exemplo nós já protocolamos lá três projetos de short lines já estão lá na secretaria já estão na secretaria aqui de Minas Gerais também certo nem resposta eu eu imagino nós estamos fazendo mais nós estamos nesse momento fazendo mais um um projeto para mandar para lá com o dinheiro da outorga certo bom mas nós não vamos a vida inteira fazendo projetos sem ter nenhum por menorzinho que seja executado então é isso a minha mensagem é essa nós temos que esquecer um pouco esse negócio de corredor e começar a olhar para o brasileiro e o salvamento do que está pronto 800 km no Rio de Janeiro em Minas Gerais se ocorrer a renovação da FCA como está programado nós vamos perder mais 2.800 km de linhas prontas ora não tenho direito de falar em construir mais nada para concluir nós estamos perdendo o que está pronto então é isso a minha mensagem é essa desculpe ter passado o tempo obrigado muito obrigado senhor André Tenuta diretor da ONG TREM o nosso último inscrito é Marcos Antônio de Almeida vereador representando a Câmara Municipal de Sarzedo por favor o tempo máximo de 3 minutos bom dia a todos bom dia deputado Ione parabenizar pela reunião e na sua pessoa cumprimento os membros dessa mesa e todas as autoridades aqui presentes dizer para a gente que é um prazer para nós estar aqui hoje estou aqui representando a Associação Trembom de Minas da qual está ali o nosso presidente José Augusto professor Antônio Augusto também que é que acompanha a Associação também membro representante cumprimentar aqui o André Tenuta pelas sábias palavras dizer que nós estamos protocolando nessa casa eu não vou fazer a leitura do manifesto que ela é estento mas é de extrema importância nesse manifesto nós colocamos aqui que parte da outorga desses valores que estão sendo discutidos aqui hoje que eles sejam destinados para a região do Vale do Paropeba a qual prontamente e na oportunidade de saudar o ilustríssimo ex-deputado aqui João Leite que acompanhou essa trajetória nos deu a oportunidade de estar falando aqui de trazer essa mensagem acompanhamos por muito tempo a luta do transporte público de passageiro nessa casa legislativa dizer que para a procuradora doutora Isabela acho que foi importante a sua ida lá em Moeda sentir a dor das pessoas porque essa luta nada mais é por essas pessoas que tem sofrido e sofrido muito aqui houve vários relatos rodovias que até falado aqui pelo prefeito de Mário Campos rodovia da morte isso é muito triste nós sabemos que nós temos um contrato de concessão de transporte público entre MRS e Estado onde foi destinado dois pares de viagem para o transporte público e passageiro desde a destituição desse transporte público desde 1988 o Vale do Paropeba não tem o trem de passageiro mas está lá no contrato esses dois pares de viagem então a gente veio aqui para não fazer politicagem mas para tratar essa audiência como política pública para as pessoas realmente que necessitam e essa luta ela não pode ela não pode acabar essas pessoas estão sofrendo estão ansiando de um transporte público digno de qualidade nós sofremos isso na cidade de Sarzeiro o prefeito da cidade Marcelo Pio o nosso prefeito falou e falou bem ele participou ele viveu ele viu o trem andou no trem assim como eu e hoje a gente não consegue entender por que o transporte para o passageiro não funciona naquela época era infinitamente menor o número de pessoas e hoje nós estamos falando de 475 mil pessoas na região do Vale do Paropeba e por que isso não acontece aí eu vou usar a palavra do André Tenuto no vídeo dele falta vontade política então essa casa hoje está de parabéns eu vim aqui trazer essa mensagem como morador de cidade de Sarzeiro que anseia por esse trem ser resgatado nós tivemos aqui igual eu falei diversas lutas e nós acreditamos ainda que a política pública pode chegar nas pessoas então fica aqui nosso pedido a nossa gratidão e poder participar de outras reuniões que realmente alcance a vontade do povo que nos colocou aqui que nos elegeu para defender os interesses deles muito obrigado Deus abençoe a todos muito obrigado vereador Marquinhos da cidade de Sarzedo nesse momento vamos as considerações finais de alguns dos componentes da nossa mesa de honra passamos a palavra em primeiro lugar para o senhor Leonardo César Ribeiro secretário da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes eu serei breve nessa fala final e gostaria de dizer que volto para Brasília certo de que o Ministério dos Transportes está no caminho certo ao buscar reinserir o papel do Estado no fomento das ferrovias nós eu acredito aqui que há uma convergência há uma convergência de que os projetos ferroviários precisam do apoio do Estado para se desenvolver se desenvolverem estamos falando aqui de projetos que são complexos muitas vezes inviáveis do ponto de vista financeiro mas é aí que entra o aporte governamental para tornar esses projetos viáveis para que o setor privado conte com projetos com taxa de rentabilidade mais elevada só para vocês terem uma ideia o programa americano de fomento às ferrovias pode aportar até 80% de recursos em short lines eu não estou nem falando em corredores para nós todos aqui estarmos em um ambiente real real de expansão das ferrovias então a gente precisa de recursos e de estudos porque eu só consigo levar para o tribunal de contas da união projetos em que estaremos aportando recursos se forem projetos estudados no nível de eveteias eveteia é um termo técnico estudo de viabilidade técnico econômico ambiental em que eu consigo mensurar o gap de viabilidade esse projeto qual é o vpl desse projeto e qual é a taxa interna de retorno desse projeto um dia eu estava na minha sala e recebi um colega profissional falando sobre um projeto de autorização de mais de 10 bilhões de capex ele foi falando da importância do projeto e eu fiz uma pergunta qual é o valor presente líquido desse projeto qual é o vpl desse projeto e qual é a taxa interna de retorno desse projeto estudado de forma técnica não obtive a resposta e eu falei como que nós podemos ajudar e ele respondeu nós precisamos do apoio do estado porque projeto de ferrovia é assim e aqui nós estamos construindo de novo essa essa política de apoio do estado para os projetos de ferrovias que como eu falei passa por recursos e estudos a lei hoje está do nosso lado porque a lei 14.273 em seu artigo 66 cria as vinculações de recursos para o setor de ferrovias e a lei 13.448 de prorrogação permite que esses investimentos sejam feitos por fora do orçamento investimentos cruzados o primeiro caminho que é pelo orçamento ele tem um desafio o recurso que vai para a conta única do tesouro concorre com despesas de saúde educação previdência e tendem a não chegar no setor de ferrovias essa mesma esse mesmo caminho por outro lado também estabelece a distribuição desses recursos de autórgas e de indenizações e aqui nós estamos criando aqui uma agenda com o secretário Pedro para estudar esse dispositivo porque nós entendemos que a distribuição desses recursos acontece da seguinte forma isso está na lei 50% é de livre aplicação e 50% deve ser destinado para estados e a proporcionalidade da malha em relação a esse 50% que pertence aos estados deve ser feito adequadamente então quando a gente trabalha com essa perspectiva nós por exemplo temos que no caso da MRS 22% devem ser aplicados na malha mineira 23% da FCA na malha mineira e 36,7% da Vitória Minas na malha mineira mas esse é um entendimento que a gente vai construir com um secretário para entender esse dispositivo agora independente do modelo e a gente entende que o modelo do investimento cruzado por meio de aporte pode ser uma excelente saída para que esses recursos privados com gestão pública possam de fato ficar no setor de ferrovias independente de qual modelo se vai ser pelo orçamento ou não nós respeitaremos essa participação dos estados nos projetos e aqui eu quero concluir falando um pouco do que o colega trouxe das short lines eu participei do marco legal de ferrovias ao lado do senador José Serra e tenho certeza que a lei de autorizações ela pode criar uma nova indústria no país que é essa indústria para os pequenos para as ferrovias menores mas eu também acho que o Brasil ainda precisa desenvolver novos corredores por exemplo o corredor leste-oeste esse ano no ano passado perdão nós concluímos o corredor norte-sul mas ainda falta concluir a parte de cima do corredor parte norte e ainda tem a parte sul o Brasil pode ter um corredor norte-sul um corredor leste-oeste e corredores que por exemplo possam ligar o sudeste ao nordeste e assim nós teremos corredores estruturantes como são as class one nos Estados Unidos interligadas com as short lines as veias ligando as artérias e nós iremos oferecer para o setor privado leilões e chamamentos públicos no final de 2023 o congresso derrubou o veto não só da vinculação mas derrubou vetos que podem acabar com as ferrovias de papel porque o congresso agora a lei passa a valer exigindo que esses estudos sejam apresentados porque com esses estudos eu vou ter condições de fazer chamamentos públicos fazendo o aporte para essa malha que está abandonada que eu não chamo abandonada mas ineficiente se nós trabalharmos e aportarmos de alguma forma recursos nessa malha nós teremos o resgate dessa estrutura ferroviária linhas férreas então é importante que nós tenhamos recursos e estudos consistentes para que eu consiga levar esses estudos para o Tribunal de Contas da União dentro de uma governança e consiga viabilizar esses projetos e ao colocar e ao aportar recursos nessas ferrovias eu levo para o setor privado projetos com taxa de retorno mais elevada é assim que a Índia é assim que os Estados Unidos da Europa fazem para viabilizar seus projetos é o Estado junto com o setor privado os dois juntos somando forças então nós no Ministério dos Transportes encaminhamos para a NTT Guilherme uma diretriz para que a gente em parceria até outubro tenha o regulamento das autorizações e dos chamamentos públicos à luz da nova lei de ferrovias em outubro nós teremos isso e uma parceria com a NTT nós apresentaremos em parceria com a NTT nós apresentaremos para a sociedade não só os corredores mas a possibilidade também de promover essa nova indústria que é uma indústria ferroviária de short lines no país eu acho que com recursos e com estudos nós estamos estudando 28 mil quilômetros de ferrovias os primeiros estudos dos EBT vão começar a ser apresentados para o governo já esse mês com estudos e com recursos nós colocaremos o país num ambiente real de expansão e não mais ferrovias de papel ferrovias que vão sair do papel é isso que nós precisamos é unir forças o privado com o poder público e aí a gente consegue botar o Brasil nos trilhos obrigado pela oportunidade eu acredito que essa mobilização política é fundamental para que a gente consiga promover o setor de ferrovias e junto com o setor privado Gustavo nós temos a certeza de que a seriedade com que vocês conduzem a empresa de vocês nós temos certeza que a gente vai conseguir num diálogo mostrar que os prefeitos o estado de Minas Gerais não pode ser esquecido dentro desse processo então esse vai ser um diálogo público aberto e muito obrigado por essa oportunidade deputada Ione conte conosco sempre lá e agora nós estamos construindo uma agenda com o secretário Pedro Obrigado senhor Leonardo ouviremos agora as conclusões de Guilherme Tel Rodrigues da Rocha Sampaio diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT Deputada Ione eu saio daqui extremamente entusiasmado com a convicção de que um histórico perverso que muito foi relatado pela senhora e todos que estiveram presentes vai ter a sua rota de correção ajustada mas não é um entusiasmo ou incrédulo mas sim justamente por esse aços alinhados que é poder público e aqui eu coloco poder público federal estadual e municipal os entes privados presentes e aqui uma referência tanto o MRS que é um exemplo de cumprimento de contratos de suas obrigações está disposta a fazer esse diálogo com o poder público a própria BELI que está disposta de fazer os rearranjos e ajustes necessários o terceiro setor as entidades representativas as confederações federações entre outros o poder judiciário e aqui o ministério público muito atuante e aqui eu faço uma referência da doutora Isabela que temos dialogado bastante sobre os temas e toda a classe política que se faz aqui prefeituras vereadores e demais índices representativos a parte da política pública do orçamento o Leonardo trouxe com muita precisão de como que vai ser abordado isso e o principal trazer que projetos de infraestrutura são projetos de Estado projetos que vão reperpassar os atores que se façam aqui presentes eu, Leonardo deputado Ione dentre outros nós temos a convicção que o que está sendo semeado vamos escolher de uma forma de curto médio e longo prazo algumas questões de curto prazo já estão e serão sentidas de forma breve algumas de médio com esses atores aqui presentes e lá na frente nós podemos observar que todos esses agentes os senhores e senhoras que estão aqui puderam junto com o nosso deputado João Neite com essa briga de anos poder reverter e transformar e além dos investimentos além de obras além de diretrizes claras nós temos uma agência reguladora que assim como os projetos são são agências de Estado que não são vinculadas a um governo X governo Y que vai ter o objetivo e aqui Delmo a tranquilidade do cumprimento e da fiscalização das obrigações previstas contratualmente talvez a deliberação o contrato da VLI de 30 anos atrás da rede ferroviária esse já não é o contrato que tem na MRS não é o contrato que vai ter a nova FCA não é o contrato da Vale que se não for cumprido as obrigações e obrigações principais o Gustavo testemunha disso o contrato é resolvido o que que é isso o contrato é devolvido ao poder concedente uma multa extremamente grande paralelo a isso nesse trabalho silencioso que às vezes a regulação exerce de acompanhar e fiscalizar como dito é o procedimento de verificar realmente a redução de acidentes a alocação desses recursos no cronograma estabelecido e que deputado eu quero deixar à sua disposição e todos os presentes no site da NTT nós conseguimos ter um BI acompanhado a tempo e hora uns investimentos com cronograma por município então os prefeitos vão ter ali um acompanhamento em tempo real de poder cobrar a mim cobrar o Leonardo cobrar o ministro Renan e todos que se fazem aqui presentes nessas discussões então deputada assim que fechadas essas diretrizes as obrigações vai ser encaminhada a agência para poder dar os andamentos técnicos nós fazermos o envelopamento e poder assinar um termo aditivo e ali fiscalizar o efetivo cumprimento com relação a isso paralelo a renovação do FCA tenho a alegria de ser relator desse projeto na agência e tenho o meu compromisso que as incorreções ocorridas nas anteriores não ocorrerão nessa renovação do FCA do Estado de Minas Gerais doutora Isabela e trazer também o tema que a senhora trouxe muito caro das faixas de domínio é importante até ver um trabalho que é muito bem exercido na Baixada Santista e aí, Bamiro faço novamente referência a vocês nós iniciamos um grupo interinstitucional junto com a presença do Ministério dos Transportes do DENIT da agência das próprias funcionárias que vão sentar a mesa e do judiciário ter um olhar social sobre essa questão que as faixas de domínio muito mais além do que apenas entre aspas desapropriar é você colocar essas famílias em localidades que realmente permitam uma convivência uma relação e uma estrutura que realmente seja digna assim como previsto na Constituição então, deputada estou inteiramente à disposição da senhora de todos aqui presentes o deputado João Leite dessa casa que é a minha casa minha cidade de origem meu estado de prestar conta de trabalhar e estar dedicado neste processo muito obrigado e até logo Obrigado senhor Guilherme com a palavra o secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura Mobilidade e Parcerias Pedro Bruno Barros de Souza Deputado só fazer uma correção que eu fiz aqui cumprimentar o secretário que está quase um secretário de representação do governo de Minas em Brasília ele semanalmente se encontra lá cobrando incessantemente o secretário tem um trabalho hercúleo de realmente fazer esses ajustes e trabalhar junto com o governo federal e é um profissional extremamente competente servidor de carreira do BNDES eu sei que a vida não anda fácil mas com a sua competência da sua equipe Pedro eu quero reconhecer publicamente que você tem se dedicado não apenas em ferrovia rodovia e conseguir harmonizar esse projeto e trazer a sensibilidade política e também técnica então reconhecimento especial a você e pedir desculpas por não ter feito isso anteriormente eu vou pegar o gancho da fala do Guilherme aqui para falar da importância do que nós estamos construindo aqui hoje e da agenda de Estado então agradeço as palavras Guilherme, Leonardo e deputado eu vou ser breve aqui eu queria só tentar sintetizar os nossos compromissos aqui hoje e eu queria destacar que eu vejo três flancos de batalha vamos colocar assim um diz respeito às renovações já firmadas e aí eu vejo pela palavra do secretário Leonardo e as palavras do diretor Guilherme aqui a sensibilidade de vocês para a gente buscar reparar essa injustiça com o povo mineiro quando a gente fala da renovação da MRS e da Vitória Minas um segundo flanco de batalha e aí eu vejo essa oportunidade e fico muito satisfeito Guilherme de te ouvir em relação à renovação da FCA então temos de fato uma janela de oportunidade agora com essa renovação de trazer já para dentro do caderno de encargos o que representa a malha mineira em relação à atuação da VLI então eu já falei aqui de Unaíperapora temos outros projetos então a gente poder participar todos nós que estamos aqui desse processo vai ser fundamental para o sucesso dele e um terceiro flanco de batalha deputado e eu queria gastar dois minutinhos nele que eu vou chamar aqui de caminho da prosperidade o secretário Leonardo falou muito bem aqui que a gente precisa de ter recursos e para mim esses recursos vêm agora do novo marco legal de ferrovias e temos que ter projetos então é essa junção de recurso e projeto que vai fazer a gente avançar com os investimentos no setor ferroviário e aí na minha visão nós estamos trabalhando aqui e aí eu faço de novo a menção ao PELT o plano estadual de logística de transporte feito em conjunto com o governo federal com a infra S.A. a estatal federal que vai ser fundamental para nos dar o norte técnico de qual que é a carteira prioritária de projetos e aí eu vou somar esse norte técnico o papel fundamental das lideranças políticas aqui então me refiro aos prefeitos aos vereadores a nossa bancada estadual sob a liderança aqui já passado o bastão sempre deputado João Leite a nossa deputada Ione Pinheiro com a nossa bancada federal com o governo do estado e nós vamos cumprir e ser bastante ativo nesse processo junto ao governo federal para a gente ter o que? o segundo filtro que é o filtro político o filtro político de defesa dos projetos prioritários para o nosso estado então a partir de assegurar e aí eu volto no meu ponto aqui da minha fala anterior é fundamental que a gente crie a conta Ferrovias Minas Gerais e que as autórgas indenizações e multas de todas as concessões federais passam a compor essa conta porque aí o recurso está assegurado o PELT vem e traz a carteira de projeto que é submetida a um segundo filtro político das lideranças locais e aí a gente consegue avançar e avançar em relação a essa agenda que eu estou chamando da agenda da prosperidade então somos todos corresponsáveis aqui e aí o papel do setor produtivo das associações é fundamental do Ministério Público então podem contar com todo o engajamento do governo do estado falo aqui em nome do governador Romeu Zema vamos trabalhar arduamente hoje é um marco para nós aqui do setor ferroviário da pauta ferroviária de Minas Gerais então podem contar conosco e conto com o apoio de todos vocês para a gente avançar nessa pauta muito obrigado meu deputado obrigado secretário e nesse momento com a palavra deputada Ione Pinheiro autora do requerimento que deu origem a este debate bom estamos chegando no momento final quero deixar aqui minha gratidão gratidão a Deus mas gratidão a cada um de vocês que estão aqui nessa luta conosco e dizer ao João Leite João Leite você é o responsável por aqui e tem balada de bastano eu sou sua soldada vou continuar no trabalho junto com você mas você é o nosso capitão quero agradecer ao governo de Minas ao secretário Pedro Bruno ele e a sua equipe que realmente eles abraçaram essa causa eu sinto neles hoje o trabalho é um trabalho diferenciado parabéns e pode ter certeza que vocês têm aqui a nossa admiração e estamos juntos nessa caminhada mas agora Leonardo quero te clarear um pouquinho aqui quero te agradecer a presença mas eu quero te clarear um pouquinho aqui que nós não podemos passar aqui bom com a queda do veto passou a vigorar o artigo 66 da lei 14.273 de 2021 e nela deixa bem claro que determina que pelo menos metade dos recursos provenientes das outorgas e indenizações que a União oferir com as operadoras ferroviárias sejam aplicadas ou reinvestidos em infraestrutura logística ou de mobilidade de titularidade pública em projetos de Estado ou do Distrito Federal de forma proporcional à extensão da malha ferroviária que os originou então esse dinheiro não pode ir para a saúde não pode ir para a educação não pode ser para os outros investimentos vou fazer mais uma vez um pedido a vocês vamos criar esse fundo nacional de ferrovias nós não podemos aceitar que esse dinheiro continue caindo no Caixa Único e quero deixar bem claro que eu recebi aqui da casa e a casa aqui eu tenho que ser honesta tem um dos melhores técnicos tem essa casa aqui sete técnicos da casa consultores técnicos da casa acabaram de me passar aqui essa informação que realmente essa lei ela tem que ser cumprida é de forma imediata que não precisa de regulamentação que é deixando bem claro no sentido que os recursos não sejam aplicados em infraestrutura logística ou de mobilidade de titularidade pública que sejam feitos questionamentos um por meio de ação judicial pertinente ou uma representação ao Tribunal de Contas da União então eu queria te pedir hoje mais uma vez esse empenho saiu daqui renovadas minhas esperanças mas nós vamos continuar acompanhando esse processo Leonardo bom quero te agradecer desde o primeiro momento Guilherme lá na NTT você o Alain o Edmilson não é não é Ismael quero agradecer a paciência mas que hoje eu estou saindo aqui sim com essa minha esperança renovada mas nós vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês e quero também deixar claro para vocês que é importante que as concessionárias assumam o compromisso de fazer investimentos cruzados em obras ferroviárias em Minas Gerais em compensação a todas essas décadas de anos de uso aqui em Minas Gerais e é importante também que essas concessionárias garantem o investimento em Minas como uma da lei porque caso contrário gente eu tenho certeza que esses contratos sofrerão uma insegurança jurídica e é importante aqui alguns encaminhamentos nós vamos hoje deixar aqui na casa alguns requerimentos que a nossa luta continua é a luta do povo mineiro o povo mineiro é um povo acolhedor é um povo trabalhador aqui é a terra do café e do pão de queijo e você pode ter certeza que é um povo que merece muito o nosso respeito então o primeiro requerimento que nós estamos aqui hoje encaminhando que seja feita uma nova audiência pública para debater a criação de fundo orçamentário específico para recebimento de recursos advindos de outorgas multas e indenizações do setor ferroviário com a finalidade de destiná-los para investimentos no próprio modal em Minas Gerais que sejam convidados o Tribunal de Contas da União a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério da Fazenda para citada audiência mais um requerimento que seja encaminhado a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário em Brasília pedido de providências para que seja criado um fundo específico para os recursos decorrentes das outorgas das renovações antecipadas de ferrovias federais que seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas da União a informação elaborada a pedido dessa deputada sobre a exigibilidade e necessidade de regulamentação do artigo 66 da Lei Federal número 14.273 que seja encaminhado ao Secretário Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes e aos demais participantes convidados à reunião especial as notas taquigráficas da primeira reunião especial dessa comissão que teve por finalidade debater a repactuação dos investimentos no Estado que seja encaminhado a NTT pedido de providências para que seja regulamentado e efetivado o direito de passagem nas ferrovias federais concedidas de forma a possibilitar o uso compartilhado dessas ferrovias para o transporte de passageiros bem como para o transporte de cargas por empresas interessadas e um requerimento também encaminhando aqui o ofício da deputada federal delegada Ione para que seja feito um estudo da viabilidade técnica para implantação de sistema de transporte de passageiros sobre os trilhos entre os municípios de Juiz de Fora Santos Dumont e o Banco da Câmara e Matiz Barbosa no mais quero agradecer aos prefeitos a cada um de vocês aqui presente agradecer a NTT ao Ministério ao Governo Federal as concessionárias a mais uma vez a você João Leite muito muito obrigada e que você sim é merecedor de uma salva de palmas a quem eu peço uma salva de palmas ao nosso eterno deputado João Leite muito muito obrigada a todas e a todos e que Deus abençoe vocês cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e demais participantes determina a lavratura da ata e resserra os trabalhos agradecemos a presença de todos que acompanharam presencialmente e também pelo canal da Assembleia no Youtube tenham todos uma boa tarde Obrigado.